Música Às 10 horas e 10 minutos do dia 23 de setembro de 2021, na condição de presidente da Comissão de Tributação, dou por abertos os trabalhos da presente audiência pública em conjunto com a Comissão de Serviços Públicos, que se fará aqui representar e co-presidir pelo deputado Rodrigo Amorim, com a seguinte pauta. 1. Discussão sobre emendas ao projeto de lei 4852 de 21, que autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei Estadual 7629 de 17, que dispõe sobre o Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Este PL está intitulado de forma sintética, com o PL de adesão ao regime de recuperação fiscal. O tópico seguinte, 2. Discussão sobre as emendas de plenário ao PLC 46 de 21, que estabelece normas e diretrizes fiscais no âmbito do regime, consoante leis complementares Federal 159 de 17, alterado pela Lei Complementar Federal 171 de 21, e Lei Complementar 181 de 21, com a instituição de regras para limitar o crescimento das despesas primárias. Aqui, de forma sintética, é o PLC do teto de gastos. 3. Discussão sobre as emendas de plenário ao PLC 48 de 21, de autoria do Poder Executivo, que extingue o adicional do tempo de serviço, a licença-prêmio e a licença-especial e da outras providências. Também, de forma sintética, o PL dos triênios. já comunicando que está publicada uma nova audiência pública na próxima segunda-feira, às 14 horas, sobre a emenda constitucional 43 e o PLC regulamentador, que diz respeito à reforma da Previdência. Assim posto, vamos aqui compor a mesa. Convidaria o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, para compor aqui a nossa mesa dos trabalhos. Convidaria o senhor Montese, representando a secretaria de Planejamento, para compor a mesa dos trabalhos. Convidaria... Vai sentando à direita, que vocês estão tudo mesmo à minha direita. Vocês ficam mais confortáveis. Convidaria o senhor Bruno Sobral, também subsecretário de Fazenda, para compor aqui a mesa. a título só de descontração. Todos à minha direita, por favor. Está à esquerda, não? Não. Todos à direita. Mas é só para ter uma descontração. Enquanto o deputado Rodrigo Amorim não chega, eu queria convidar o vice-presidente da Comissão de Funcionários Públicos, deputado Flávio Serafini, compor aqui a mesa, a minha esquerda. Queria convidar a doutora Maria Carmen, representando aqui, nesta audiência pública, a Defensoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Esta audiência pública tem o caráter presencial e remoto. Aqui na tela já tem diversos representantes presentes, Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes, representando a CAERJ, a Vilma Silveira, eu não vou chamar de coronel, porque eu não sei ver patente de longe, coronel Marcos Vinícius. Se ele não for coronel, ele fica satisfeito. Se ele for tenente, ele também fica satisfeito de estar promovido. Coronel Marcos Vinícius, o procurador Bruno Azan, o Júlio César, enfermeira Regiane, Paulo Henrique, Rodrigo Nascimento, o Fábio Neira e outros que eu ainda não estou visualizando. O primeiro tema que nós vamos discutir é o PL 4852. Deixa eu pegar aqui o PL 4852. o PL 4852. O PL 4852 recebeu 80 e duas emendas. O PL 4852 é o PL que trata da adesão ao regime de recuperação fiscal. É um projeto de lei relativamente curto, porque ele é composto de três artigos. Mas o artigo primeiro é o mais longo dele porque modifica quatro, cinco, seis outros artigos da lei existente, que é a lei 7629 de 17. Só para nivelar o conhecimento, a lei estadual 7629 de 9 de julho de 2017 é a lei que autorizou o Estado a ingressar no antigo regime de recuperação fiscal. ela está sendo adequada exatamente ao ingresso no novo regime de recuperação fiscal. Eu vou aqui enumerar, inicialmente, algumas questões centrais desse debate que a gente infere de uma grande parte das emendas alocadas ao PL. O artigo primeiro, secretário, porque, a questão é a seguinte, nós não vamos, evidentemente, discutir emenda por emenda. Isto é a atribuição dos senhores parlamentares, do Colégio de Líderes e depois do plenário. Nós vamos tentar discutir os pontos mais essenciais de cada PL que estão abordados por dezenas de emendas. Nesse projeto específico, eu já falei que foram 70, não, 70, não, 80, 82 emendas. E também porque uma grande parcela significativa dessas emendas se repetem, quer seja, ou na arrebação, quer seja no objetivo, já que anunciando as presenças, deputada Renata Souza e do deputado Valdeque Carneiro. Deputada Renata Souza, sempre muito elegante, comemorando a vitória do Flamengo antes por 2 a 0. a vitória do Flamengo. Bom, mas o secretário, a primeira questão que se coloca é no artigo 1º. O artigo 1º, vossas senhorias, ao redigirem um projeto de lei, colocaram que o plano de recuperação fiscal está respaldado na lei complementar 159, de 17, e é verdade, e na lei complementar 178, de 21. É verdade, mas vossas excelências teriam esquecido da lei complementar 181, de 21, que modificou a 159 e modificou a 178. e a modificação da 181 é importantíssima, porque a 181, no seu artigo 4º, ela diz o seguinte, o artigo 8º da lei complementar 159, de 17, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 8º, parágrafo 2º, as fedações previstas neste artigo poderão ser inciso 2, afastadas desde que previsto expressamente no plano de recuperação fiscal em vigor. Então, a primeira questão que eu queria que o senhor aqui anotasse, é a necessidade, e tem emendas para isso, de colocar também a lei 181, porque todas são três leis complementares. Inclusive, o decreto 10.681, de 21, ele foi editado antes mesmo da lei complementar federal 181, e essa exceção é muito importante, se bem que aqui não conheçamos em detalhe como é que será a proposta, mas exceções terão que ocorrer, porque dentro dessas exceções, uma das questões claras que todas as emendas, ou parte delas, sempre se refere, é que nós não queremos, sob hipótese nenhuma, abrir mão daquilo que é mais relevante para o serviço público, que é o concurso público, que está dentro, possivelmente, dessas exceções. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Isso, evidentemente, no artigo primeiro. Lá no artigo quarto do projeto de lei, vai se tratar exatamente de vedação. O que que diz lá o artigo quarto? Durante a vigência do regime de recuperação fiscal, ficam vedadas a admissão ou contratação de pessoal e a realização de concursos públicos, ressalvadas as seguintes hipóteses. Estou só lendo o que está escrito. Um, as reposições de cargo de chefia de direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesas. As reposições de contratação temporária. O provimento de cargos efetivos essenciais à continuidade dos serviços públicos, desde que expressamente previsto no plano de recuperação fiscal homologada. Ora, o inciso 3, ele está se respaldando na lei complementar 181. Daí a importância de citar a lei complementar 181. E esse é um dos quesitos que tem o maior volume de emendas, visando exatamente preservar um, todos os concursos públicos já realizados mas ainda não tornados realidades. Mesmo com a contagem de prazo suspensa por lei específica que existe aqui na Assembleia Legislativa. E também emendas no sentido de preservar esse instituto do concurso público. Aí com muitas variações distintas. Então, esse é um outro artigo importante que o senhor faça os seus comentários e evidentemente para depois a gente abrir aí para as conversações. eu estou aqui chamando atenção sobre o que é mais relevante. Não quer dizer que não tenha emenda sobre tudo. O senhor pode comentar o projeto todo, mas eu estou chamando atenção àquilo que é mais relevante. quanto às contratações de empréstimos, tem emendas até do deputado Valdeck, do deputado Serafine, da deputada Marta Rocha, que nós não desejamos mais aqui no Parlamento, e tem até um artigo em lei já feito, ali aqui é restar a presença e chamar aqui para a mesa o presidente Sérgio Aureliano do Rio Previdência. O senhor, por favor, tem aqui uma, ainda um assento à mesa, mas o Parlamento não deseja que se faça mais nenhum empréstimo dado com garantia as futuras arrecadações de Reuters e participação especial, e vide o escandaloso empréstimo intitulado Operação Delaware, secretária, que o senhor conhece bastante bem. A CPI que investigou essa questão já teve uma reunião com Vossa Excelência. E também tem mais uma questão se o senhor quiser se aprofundar, é que quando o senhor entra no debate do pagamento do serviço da dívida, eu acho que tem outras questões que foram emendadas, mas que podem ser relevantes nesse debate. Como, por exemplo, a possibilidade de entrar os créditos passíveis de serem cobrados inscritos em dívida ativa. Já sei que o senhor tem isso em mente, mas achamos que talvez fosse pertinente colocar essa autorização no projeto. O que eu estou falando? O Estado do Rio de Janeiro tem aproximadamente inscrito em dívida ativa algo como 158 bilhões de reais, um número astronômico e que não tem absolutamente nada a ver com a realidade, porque somente em torno de 40 bilhões de reais é o valor passível de ser cobrado, porque tudo o resto as empresas já quebraram, acabaram, etc, etc, e são correções monetárias em cima de principais que não tem como mais receber. Mas 40 bilhões ainda é muito dinheiro. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria da sua análise. A segunda é também a possibilidade daqueles quase 4 bilhões em dinheiro de hoje que o Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional ainda não repassou o Estado do Rio de Janeiro derivado da ACO 2757, que é o imposto de renda que a CEDAI recolhia e o Supremo decidiu que a Companhia de Saneamento Pública não poderia descontar o imposto de renda e mandou devolver os cinco últimos anos do recolhimento do imposto de renda da CEDAI. Todo mundo conhece essa CO 2757, mas até agora esse dinheiro não entrou no caixa. Está voando por aí e é um dinheiro, estou falando quatro bilhões não é que eu atualizei não, essa foi a atualização que eu verifiquei lá atrás em outras épocas que a gente discutiu um projeto aqui na casa sobre isso. E, finalmente, é retomar a possibilidade dos créditos de lei Candir. Vossa Excelência sabe que o governador Wilson Witzel assinou com outros governadores um termo de ajuste sob a supervisão do Supremo para aqueles R$ 60 bilhões que nós tínhamos de crédito. O que é a Lei Candir, para todos entenderem? O Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Candir, Lei 80... Número 86 de 96... Ela não... De 97... Não, 87 de 97. Desculpe, eu inverti aqui a dezena. Lei complementar 97... Não, Lei complementar 86 de 97. O Estado do Rio de Janeiro não cobra por imposição da Lei Candir o ICMS em cima na exportação de produção primária. E a produção primária fundamental nossa é o petróleo. Isso está vigindo desde 97 olha que volume de dinheiro que a gente deixou de arrecadar. E a Lei Candir previa uma compensação pífia que dava algo como o dinheiro de hoje uns cento e poucos milhões por ano. Que já não é repassado também há alguns anos. Aí o governador da época, o Cassado Wilson Witts assinou esse termo sob a supervisão do Supremo em que a União iria nos repassar em dinheiro de hoje algo como 2 bilhões e meio em 17 parcelas anuais e iguais. Isto é, aproximadamente 150 milhões. o Congresso Nacional mas para isso era necessário ser um acordo de 20 de 2020. Mas para isso era necessário que o Congresso Nacional ou aprovasse uma lei complementar ou uma emenda constitucional. Fato que não aconteceu. Ora, então nós temos um termo assinado com a União que eu acho uma tragédia mas temos mas não entra nenhum dinheiro de volta. Eu acho que 2 bilhões e meio são 2 bilhões e meio. É uma questão também relevante já que esse projeto de lei trata também da negociação da dívida. Então eu queria só fazer abertura com essas questões. depois cada cada um na hora da aula da palavra pode levantar outras mas eu queria que tudo que fosse levantado fosse pertinente a esse projeto. A gente tem que seguir projeto para o projeto senão a gente misturar os temas a gente vai fazer uma barrafunda e vai ficar difícil da gente depois simular o que a gente tratou na audiência pública. audiência pública não tem nenhum caráter deliberativo. Aqui não se decide. A audiência pública é para ouvir e depois fazer uma síntese das questões centrais que foram aqui colocadas. O ambiente de decisão no parlamento é o plenário que é soberano e a instância anterior ao plenário que também não é a decisão final mas é uma instância importante é o colégio de líderes. Então, antes de passar a palavra para a vossa excelência queria anunciar a presença da nossa funcionária pública delegada de polícia e deputada estadual Marta Rocha que daqui a pouco eu vou lhe convidar aqui para vir para a mesa para a senhora alternar comigo registrar a presença da deputada Lucinha da deputada Dani Monteiro e aqui de forma remota já está presente além da enfermeira Rejane também o deputado Eleomar Coelho. Então, vou passar inicialmente a palavra para o secretário Nelson Rocha. Presidente bom dia Bom dia É a Aline que está falando Aline Cavalcante eu estou representando o presidente Fábio Neira da coligação dos policiais civis eu só queria que o senhor esclarecesse por favor como serão feitas as inscrições se vai ser por cada tema ou se ao final que vai ser aberta a palavra para os representantes Obrigada As inscrições se a senhora me perdoe porque eu não falei porque já já temos a regra definida é quem está de forma remota vai botar aquela mãozinha na tela e eu vou anotar a quem está em plenário tem uma assessoria colhendo a ordem para fazer o uso da palavra está entendido? Perfeito Obrigada Então por favor secretário Nelson Rocha deixa eu abrir aqui para o senhor Ok aberto Eu vou Alô Alô Permitir só tirar a máscara para poder falar porque fica mais fácil Anotei aqui os pontos Presidente ao mesmo tempo que eu lhe cumprimento cumprimento os demais membros da mesa a todos as deputadas e deputados aqui presentes aos servidores e já adentrando nos temas levantados aqui com relação ao artigo primeiro vossa excelência tem toda razão é necessário porque a gente já tinha preparado o projeto de lei anteriormente a edição da lei complementar à medida que tinha o 178 e o decreto nós já tínhamos preparados então a gente aproveita para solicitar acho que através de emendas que já tem emenda nesse sentido ok com relação ao artigo quarto do concurso público existe previsão o regime ele não permite é o aumento do número de servidores de uma maneira geral mas como tem vários cargos em aberto é possível se fazer e o que que nós fizemos para que houvesse planejamento porque o regime ele obriga apenas que isso seja incluído no plano que é encaminhado diferentemente do regime anterior que haviam as compensações nesse momento eles precisam fazer parte do plano então nós encaminhamos a todos todos os órgãos seja do executivo do legislativo do judiciário a todos sem exceção para que nos encaminhasse que nós acabamos de entregar o cenário base que foi a segunda entrega que era acompanhada do cenário base e das ressalvas e nas ressalvas nós incluímos todos os concursos públicos sem exceção todos que foram encaminhados para reposição de cargos que nos chegou até o momento da entrega estendemos até o último minuto para que não ficasse faltando nada então nós já encaminhamos todos os projetos tem uma uma um outro ponto que eu acho importante salientar é que apesar de ser necessário que esteja no plano o plano ele é dinâmico então a cada dois anos ele pode ser revisto também o que facilitará por exemplo eventualmente algum órgão que não tenha previsto agora pode daqui a dois anos colocar novamente então eu acho sobre esse aspecto a gente já encaminhou para que todos aqueles que nos encaminharam a proposta de concurso público nós colocamos lá no planejamento uma pergunta técnica evidentemente ainda não houve tempo para que eu pudesse me debruçar sobre o cenário base e as ressalvas porque o nosso tempo está aqui dedicado a essas questões mas muitas vezes o gestor das mais diversas pastas ou até mesmo os secretários não tem uma memória dos concursos já realizados que estão pendentes de serem chamados e com a contagem de prazo da extinção paralisado por lei específica inclusive uma lei do deputado aqui presente Rodrigo Amorim então eu acho que talvez fosse necessário no projeto de lei também fazer menção a isso porque eu não sei se os gestores conseguiram verificar isso não sei só analisando o cenário básico as ressalvas sim é possível que algum gestor não tenha se dado conta mas só para citar aqui um exemplo de que isso ocorreu o caso do Rio Previdência por exemplo que tinha nomeação para ser feita e ela também fez parte da ressalva além do concurso público também para preenchimento de vagas mas é possível que algum gestor recém chegado ou que não tivesse esse tipo de informação pudesse ter esse tipo de contratempo então é possível fazer também enfim não vejo nada que possa encontrar só ressaltando mais uma vez de que pelo novo regime sempre é obrigatório estar no plano como a gente já encaminhou o cenário base a gente teria que ver com tesouro nacional como é que a gente poderia ajustar algum outro procedimento porque isso também é o Bruno está alertando aqui é que na realidade o cenário base é o que tem é o que se tem hoje então como vai fazer concurso público se é colocado como ressalva mas foi junto com a segunda entrega né então apenas com relação a isso é pode não esse documento base e ressalvas é um documento que já está disponível sim foi enviado para a assembleia foi enviado para todos os poderes e tem o conjunto das ressalvas então que foram representadas exatamente e complemento chegou na casa quinta ou sexta-feira passada e uma outra coisa é o seguinte na linha do que o Luiz Paulo perguntou é possível portanto fazer algum tipo de corrigenda ou errada nesse documento já enviado é em princípio a gente entregou ainda se tem uma outra entrega que não é com relação a ressalva é com relação aos ajustes que eventualmente nós vamos fazer os ajustes tem uma característica muito mais do ponto de vista da receita mas nada impede também que sejam feitos ajustes do lado da da despesa a gente teria que ver é porque nós demos um prazo para todos os órgãos sem exceção não me lembro a quantidade cento e poucos órgãos entre órgãos do executivo legislativo judiciário ministério público defensoria mandamos para todos para que fosse colocado só sobre o bom andamento do trabalho olha só vamos deixar o secretário o secretário concluir aí a gente abre para todo mundo a parte A começar pela pela mesa por favor senão a gente o senhor também acaba se perdendo ok com relação a dívida ativa eu acho que é importante o deputado Luiz Paulo conhece nós já tivemos oportunidade de conversar sobre como nós pretendemos pagar parte da dívida eu tive a oportunidade aqui na última audiência pública de falar um pouco sobre isso nosso interesse é que parte dessa dívida seja paga com ativos para que o fluxo de caixa não seja comprometido e à medida que a gente libere o pagamento do serviço da dívida nós poderemos aplicar recursos em investimentos em infraestrutura para que a gente tenha desenvolvimento econômico e consequentemente com desenvolvimento econômico gerarmos mais arrecadação para fazer face ao pagamento ao longo do tempo todo porque todos os ativos que nós dispomos eles são insuficientes para pagar o montante total da dívida que hoje é de cento a dívida já deduzida da parte que nós conseguimos reduzir os 10% são 172 valores de maio que é quando a gente fez o primeiro adesão fizemos o pedido de adesão então um dos pontos um dos ativos para pagar essa dívida é a dívida ativa e o deputado Luiz Paulo aqui colocou muito bem que hoje líquida porque tem cento e tantos bilhões mas a rigor o que é passível de cobrança é alguma coisa em torno de 40 bilhões de reais que é bastante significativo então a nossa ideia é que nós pudéssemos utilizar isso para não sangrar o caixa do tesouro e não comprometer o pagamento porque hoje se nós começamos a ter o equilíbrio das contas está muito atrelado a questão do não pagamento da dívida porque desde que entramos no primeiro regime e por isso a importância do regime de recuperação fiscal porque nós não estamos pagando a dívida a União então isso nos faz economizar acho que eu tive oportunidade também na outra audiência porque se nós pegarmos o que está previsto na lei complementar que é uma taxa de juros de 4% ao ano mais IPCA eu não vou nem falar de IPCA porque o IPCA esse ano já vai dar 8% mas supondo que nós tivéssemos um IPCA de zero sem inflação nenhuma só os 4% representariam 7 bilhões por ano de pagamento de juros sem amortização do principal então é claro que a 178 ela não leva em consideração isso ela começa com um valor baixo e vai crescendo tanto é que nos primeiros 3 anos nós pagaremos 9 bilhões de reais que dá se eu pegasse só esses juros seria praticamente os juros de um ano mas nós pagaremos e isso vai crescente e depois no final vai ter um valor maior para que a gente faça face a esses valores que a gente terá que pagar de dívida na frente nós precisamos conseguir fazer desenvolvimento e eu também tive a oportunidade de dizer aqui que não existe solução para a dívida pública do estado do Rio de Janeiro que não seja através de crescimento econômico de desenvolvimento por isso é importante que a gente libere os primeiros anos de pagamento do serviço da dívida para fazer desenvolvimento e gerar consequentemente arrecadação então um desses ativos é a questão da dívida ativa que representariam 40 bilhões é claro que isso não dá para entregar então a gente tem alguns mecanismos algumas estruturas que nós entendemos que são possíveis de serem construídas como a criação de um fundo de recebíveis e aí que é um instrumento financeiro e se entregariam a gente entregaria as cotas desse fundo à União para que ela fosse a detentora dessas cotas e reduziria a nossa dívida a outra vantagem a outra vantagem que a gente tem também é que se nós quitamos antecipadamente a gente reduz juros futuros então isso é um outro aspecto importante para a gente além além disso tem outros ativos que nós temos pensado tem um ativo deputado Luiz Paulo deputado Serafini demais deputadas e deputados que é que é importante que é uma discussão sobre o fundo de participação dos estados o fundo de participação dos estados tem uma lei de 2013 que ela não acabou sendo discutida e debatida no STF o STF tomou uma decisão em 2014 dando um prazo para que o Congresso Nacional estabelecesse uma nova metodologia o Tribunal de Contas da União trabalhou essa metodologia e o Rio de Janeiro ganha com isso nós fizemos algumas projeções e é um valor extremamente significativo também claro que eu estou falando de 30 anos mas o montante total pelos nossos cálculos somam 36 bilhões de reais em 30 anos esses dois ativos que são os ativos principais se eu pego 40 bi é claro que você tem que puxar valor presente estou falando em números gerais não é que vão ser os 40 bi mas esses 36 bi também tem que puxar valor presente a gente teria um valor significativo para reduzir da dívida o que que isso tem eu comecei umas primeiras conversas porque com o tesouro nacional porque o tesouro nacional em princípio ele quer receber em recursos que a gente pague efetivamente e eu tenho dito a eles reiteradas vezes que não há possibilidade da gente construir soluções de longo prazo sem que a gente tenha desenvolvimento e sem que a gente tenha desenvolvimento para a gente ter desenvolvimento é necessário obrigatoriamente que eles tenham uma flexibilidade para a aceitação desses ativos como parte do pagamento porque isso não compromete todo o fluxo de caixa seja com os reajustes que serão necessários ao longo do tempo qualquer outra necessidade de investimentos que o Estado precise da própria atividade do Estado saúde educação segurança é preciso que a gente tenha um fluxo de caixa disponível para isso então eles têm entendido mas a conversa com o tesouro não é uma conversa fácil eu brinco sempre da síndrome de Estocolmo como se eles hoje estivessem praticando conosco aquilo que eles sofreram ao longo de anos por parte do Fundo Monetário Internacional mas enfim essa é uma discussão própria eu não sei se eventualmente porque o projeto de lei para essa negociação não necessariamente a gente só precisa da autorização mas eu faço questão de dizer aqui a todos qual é a linha de pensamento do governo o que que nós pretendemos fazer para não sobrecarregar o Estado tem um plano atrelado a tudo isso que fará parte da próxima entrega nossa então já estou me adiantando aqui para que todos saibam até pela discussão da da última audiência pública é de que o Estado tem um plano sim também para a receita porque o crescimento econômico vai melhorar as condições de arrecadação do Estado essa é a nossa expectativa então a gente tem um plano traçado para que a gente possa recompor a capacidade fiscal do Estado o outro ponto abordado é com relação a questão do imposto de renda deputado Luiz Paula isso está na discussão lá com a PGFN apesar da decisão do 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 STF nós temos trabalhado e não é só nesse sentido a questão da lei Candir também nós temos trabalhado tem a lei Candir já vem sendo paga no montante que a gente entende como muito aquém daquele que deveria ser e aí eu adianto também a todos que essa é uma discussão que não é só do Rio de Janeiro né todos os estados brasileiros vêm discutindo no âmbito do CONFAIS que é o conselho dos secretários de fazenda de todos os estados a gente vem discutindo de que é preciso recompor tem outros problemas que a gente também tem enfrentado que é com relação a própria reforma tributária que está no Congresso Nacional hoje porque ela traz prejuízo para todos os estados né tem se modificado reduziu-se alguma coisa de prejuízo mas para vocês terem uma ideia o montante total de perdas dos estados chega a 28 bilhões de reais então essa é uma discussão por isso a gente está travado por conta da modificação do imposto de renda porque essa modificação acaba transferindo menos recursos através do FPE para os estados então são discussões que nós temos travado com o Tesouro Nacional dentro do próprio Congresso Nacional o CONFAIS nós mandamos já perdi a conta de cartas e provocações e discussões com a bancada também federal não só do Rio de Janeiro mas com outros estados sobre esse tema com o relator da reforma que às vezes se mostra resistente em alguns momentos mas a gente tem conseguido avançar alguma coisa com relação ao Rio de Janeiro nós temos um outro ponto também que hoje está lá no Tesouro Nacional que é uma diferença de nós temos uma ação contra que foi feita pela PGE contra a Petrobras com relação a produção de Lula Sernambia existe entendimento na verdade foi uma discussão posta ainda não está no âmbito do judiciário não é uma ação me equivoquei aqui mas essa discussão a Petrobras já depositou esse recurso está lá no Tesouro Nacional e a gente não consegue liberar porque existem entendimentos que divergem a PGFN com o próprio Tesouro Nacional isso também monta pela eu vou pegar valores aqui da última atualização que eu tenho que é de de junho se não me falha a memória era um bilhão e meio de reais também que o Estado está buscando a gente tem buscado ter esses ativos para que a gente possa de alguma forma fazer face não só à dívida mas também só ao direito do Estado recorrer com relação a questão da previdência primeiro a gente não tem previsão nenhuma de tomar recurso nenhum novo não estou dizendo especificamente da previdência mas de uma maneira geral o que nós tínhamos discutido internamente tive oportunidade de conversar com os parlamentares da CPI da previdência que a gente precisa de alguma forma mudar o que nós temos hoje lá porque a taxa de juros é muito 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 elevada nós temos 9.75 ao ano em dólar é uma taxa absurda que seria só a possibilidade de nós tentarmos uma operação para pagar essa operação para diminuir é só uma forma de fazer que na realidade não é uma operação nova é como se fosse um swap uma troca de dívida em que a gente trocaria uma dívida de 9.75 por uma de 4.5 mas de qualquer forma isso será submetido aqui a casa eu se me permitir deputado Luiz eu anotei alguns pontos aqui em relação a algumas emendas que a gente viu só e uma preocupação nossa também especificamente é uma modificação 13 que trata do artigo 12 do projeto de lei que não é esse mas é que se refere a esse com relação quando se fala de que somente poderá contratar operações de crédito quando estiver dentro do limite prudencial da dívida pública previsto na lei de responsabilidade fiscal embora a gente não tenha esse interesse mas nós estamos falando de um período longo a nosso juízo como não existe esse limitador na própria lei federal a gente entende que ao colocar isso isso acabaria restringindo a capacidade do estado de eventualmente na frente precisar de nós termos alguma dificuldade era basicamente e isso também tem uma aditiva número 17 também onde adicione onde se couber artigo ao presente projeto de lei com a seguinte redação é obrigatória a redução de pelo menos 30% dos incentivos e benefícios fiscais a lei hoje exige 20% embora a gente tenha trabalhado ao longo do tempo eu particularmente desde que cheguei a secretaria de fazenda tenho discutido muito sobre a questão dos incentivos os incentivos na realidade em função da guerra fiscal que foi estabelecida entre os estados brasileiros acabou prejudicando muito o Rio de Janeiro um exemplo disso foi a migração da indústria farmacêutica para o estado de Goiás então como também não tem exigência na lei só os 20% a gente aumentar isso pode dificultar o próprio processo de desenvolvimento e crescimento econômico eu acho que a questão dos incentivos realmente ela deve ser muito mais consubstanciada nós temos um problema de décadas aqui no estado do Rio a última matriz em sumo produto de 96 já tive oportunidade também de falar isso aqui deputado Luiz Paulo sabe muito bem disso tanto é assim que essa casa está promovendo a contratação para que se faça a matriz em sumo produto a gente tem discutido lá no âmbito da Secretaria de Fazenda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico também para que a gente possa entender que o incentivo que é dado ele pode gerar naquele segmento alguma redução mas na cadeia produtiva pode trazer benefícios haja vista por exemplo o que havia agora que a nossa expectativa é que aumente a arrecadação de ICMS por conta dos abastecimentos dos aviões que não aconteciam aqui porque o querosene para aviação no estado do Rio de Janeiro a tributação era muito mais elevada do que fora do estado então são alguns eram esses dois pontos pelo que nós vemos aqui das emendas que são relevantes e que isso pode de alguma forma restringir a atuação nossa e eu acho que não seria benéfico para o estado está de bom tamanho eu vou começar agora a limitar o tempo se não eu acho que o senhor já deu um bom apanhado eu vou aqui recompor a mesa pedir ao nosso querido deputado Rodrigo Amorim que sente aqui a mesa o doutor Sérgio Aureliano está se retirando já tinha vindo aqui falar comigo o senhor é co-presidente dos trabalhos por favor queria anunciar a presença do deputado Márcio Pacheco e daqui a cinco minutos seu deputado eu vou liberar um outro lugar aqui a mesa e vou chamar vossa excelência porque o senhor é o líder do governo e além do mais é o poderoso presidente da comissão de construção justiça só um minutinho olha só só para a gente aqui ordenar os trabalhos eu vou pedir em primeiro que o deputado Flávio Serafini faça os comentários porque o presidente chegou então vou dar prioridade a ele depois pedir para ele também que seja do lugar para o Márcio Pacheco depois eu passo para os outros membros da mesa por favor deputado deputado Serafini deputado Luiz Paulo bom dia a todas e todos bom dia quem nos acompanha pela TV Alerj bom quero em primeiro lugar registrar que eu achava que essa audiência pública tinha que acontecer mais para frente para que a gente pudesse analisar com calma as emendas que foram apresentadas aprofundar alguns debates que ainda não conseguimos aprofundar nós estamos falando de um conjunto de projetos de lei de emendas constitucionais que vão alterar substantivamente a estruturação do serviço público do estado do Rio de Janeiro as finanças do estado a maneira como se organiza e esse é um debate que tem que ser feito com calma com tranquilidade para que a gente possa fazer as melhores escolhas que for possível então queria primeiro fazer esse registro em segundo lugar também destacar que me parece que o plano que o governo enviou também deveria ter sido objeto de discussão no parlamento pela natureza da relação entre os poderes o parlamento ele tem uma competência de legislar que é diferente da competência dos outros poderes e boa parte desse pacote que a gente está discutindo evidentemente ele tem impacto direto sobre o que pode inclusive sobre o que não pode estar no plano dependendo do que a gente aprova aqui é possível que o governo tenha que retirar ou incluir pontos do plano e quando o plano já é encaminhado antes me parece que esse trâmite é um pouco impactado então queria também fazer esse registro porque a gente está fazendo um debate que a gente espera e vai trabalhar para que incida no plano que é em última instância a pactuação que o governo do estado vai fazer com a união em nome do estado não só do poder executivo nesse sentido a competência do poder legislativo de incidir sobre esse processo é inquestionável indiscutível e a gente vai trabalhar para que essa competência seja mantida Bom agora mais objetivamente sobre o nosso PL que está em discussão o PL número 4852 eu já me senti contemplado por muitas das questões que o deputado Luiz Paulo levantou e que o secretário nos respondeu eu queria na verdade só pontuar mais dois elementos um é que a gente tem algumas carreiras que hoje estão em discussão a sua mudança a gente quer discutir a sua mudança por exemplo dentro da educação a gente está debatendo a possibilidade de haver uma migração de profissionais de 16 para 30 horas além disso a gente na saúde aprovou aqui nessa casa a extinção das OS o que significaria a construção de um novo perfil na gestão da saúde no estado do Rio de Janeiro defendo eu que através também de concurso público como que isso está previsto no plano como que vocês veem a possibilidade dessa pactuação se dar com o governo federal dentro dessas limitações que estão colocadas a gente tem vários outros exemplos tem o exemplo da UESO que se quer plano de cargos, carreiras e salários tem uma parte dos servidores da FITEC que segue sem planos como é que essa questão está sendo enfrentada no âmbito do regime porque isso de alguma forma não está diretamente vinculado a nenhum projeto que trate diretamente disso então acredito que esse é o momento dessa discussão e um segundo ponto é com relação também a a dívida e ao financiamento do Rio Previdência a gente vai ter depois uma discussão mais específica sobre o Rio Previdência mas me chamou a atenção que vossa senhoria fez referência aqui por exemplo aos ativos da dívida ativa como parte do que está planejado para pagar a dívida e a gente acha que esse planejamento é importante tem que ver o cuidado que vai se dar na dívida a gente entende que buscar outros termos uma dívida que tem uma taxa de juros abusiva numa relação entre o governo federal com o ente subnacional nos parece completamente inadequado mas além disso a gente tem uma preocupação porque uma parte por exemplo da dívida ativa ela compõe ativos do Rio Previdência então um dos debates que a gente vai fazer ao longo de outros projetos é sobre a constitucionalização ou a definição em lei complementar no mínimo de alguns desses ativos que hoje são associados ao Rio Previdência mas por decretos ou por leis ordinárias muito fáceis de serem desfeitas enfraquecendo o Rio Previdência que é uma instituição fundamental que tem equilíbrio para garantir equilíbrio nas contas públicas e para garantir os direitos dos servidores públicos então eu queria como segundo elemento para construir o debate fazer essa ressalva com relação a parte desses ativos que na verdade já são previstos que estejam no Rio Previdência enquanto estiver aqui na mesa vamos fazer vamos fazer enquanto estiver aqui na mesa vamos fazer o critério de sua resposta depois eu vou grupar e cada pergunta terá três minutos porque são três projetos a ser debatido nós estamos no primeiro e já gastamos 45 minutos por favor eu vou tentar ser objetivo e rápido o plano de o plano em si deputado Serafini ele foi ele tem sido discutido também com os poderes obviamente não foi discutido no plenário aqui mas tem sido discutido com todos os poderes e essa foi uma preocupação do governador nós além da reuniões que são efetuadas entre os chefes dos poderes na própria comissarf a gente tem discutido esse assunto então em princípio todos estão participando e não é o plano efetivo o que foi discutido agora o que foi entregue até agora não é o plano definitivo o plano ainda será entregue o que foi discutido até agora foi o cenário básico e a situação hoje é como se a gente pegasse lá os dados contábeis e projetasse isso e mais as ressalvas que foram encaminhadas pelos por todos os órgãos a incorporação de 16 para 30 horas da educação ela não está contemplada mas ela pelo fato de ser uma lei federal à medida que ela entre ela é ressalvada no plano ela não não entra para efeito de cômputo ou seja o regime ele ressalva porque é algo que não veio do próprio ente federado é uma decisão federal então ele fica ressalvado automaticamente com relação a dívida a dívida ativa e a parte que tem na dívida pública isso é é importante essa abordagem ela é super importante por quê? porque quando a gente fala de utilização da dívida ativa porque se nós formos pagar o serviço da dívida da forma como está programado a gente vai tirar do caixa porque no final das contas como ao longo de anos a fio o Rio Previdência não teve uma uma base não teve o seu recurso alocado regularmente ao longo dos anos ele hoje não tem um fundo suficiente para fazer face a todos os seus pagamentos então o que essa casa e fez muito bem à medida que conseguiu colocar ativos para dar uma segurança ao mesmo tempo a gente acaba tendo esse recurso não entra para o tesouro então para o tesouro estadual à medida que a gente libere o serviço da dívida eu vou ter o recurso no caixa também para poder aportar no Rio Previdência essa é a lógica e a gente deixaria de pagar os juros à união então obviamente que ressalvado toda a legislação mas o que a gente puder utilizar porque senão vai sangrar o tesouro e à medida que sangre o tesouro o tesouro não tem condição também de botar nós estamos vivendo um momento ótimo do ponto de vista dos royalties e da participação especial porque o preço do barril do petróleo está lá em cima porque o dólar está lá em cima então a situação hoje é mais confortável mas o ano passado nós tivemos o preço do barril a 20 dólares e aí começa a ter problemas então à medida que a gente consiga eu não estou falando dos royalties não eu estou citando royalties como exemplo mas a dívida ativa que tem um problema de de recuperação ao longo se nós formos ver nos últimos 50 anos a recuperação da dívida ativa ela é sempre muito lenta e gradual e eu não estou fazendo nem a comparação com o total da dívida que parte desse total não existe mas mesmo com relação àquilo que é cobrável ela ainda é baixa então à medida que a gente consiga transformar isso numa quadra de fundo e a gente utilizar isso para quitar com a união isso vai facilitar todo o nosso trabalho esse é o objetivo e aí a gente teria mais recursos no tesouro para fazer face também aos pagamentos lá do Rio Previdência Obrigado secretário eu vou pedir a gentileza do deputado Flávio Serastini conceder aqui ao deputado Rodrigo Amorim por favor eu sei que o senhor fica desconfortável mas sente aqui a minha esquerda por favor queria convidar o deputado Márcio Pacheco também de forma desconfortável ficar aqui também a minha esquerda por favor bom é deputada deputada não desculpe é defensora Maria Carmen algum comentário sobre o 4852 especificamente sobre o PL 4852 deputado bom primeiramente bom dia a todos e todas agradeço de novo o convite para estar aqui avaliando as emendas de todos os PLs mas começando pelo 4852 o que nos parece importante foram as emendas que tentaram estabelecer as exceções como o senhor mencionou em relação a lei complementar 181 o PL que foi enviado acabou fazendo referência a todas as leis complementares que são balizas jurídicas para o regime mas não fez referência às exceções que podem constar no plano desde o início e que foi uma inovação porque antes isso não era possível então o próprio deputado Luiz Paulo tem emenda nesse sentido e outras emendas também melhorando um pouco a redação em relação a vacância dos cargos o preenchimento de cargos efetivos e nós consideramos que essa é uma emenda bastante importante porque não apenas deixar que as exceções possam estar no plano que vai ser enfim que está sendo entabulado com a Secretaria do Desouro Nacional mas que é uma garantia que essas exceções seja quais forem estejam previstas na lei que for aprovada de resto eu acho que são várias emendas sobre o mesmo tema como o senhor colocou eu em relação a SPL eu ressaltaria essa questão obrigada obrigada desculpe obrigado defensora acabou seu som eu só ia fazer um comentário que eu tenho vindo tanto aqui que o senhor já está achando que eu sou deputada é verdade agora eu comecei a ter uma falha de chamar de secretário aí piorou de ver porque o deputado Rodrigo Amorim vai aguardar mais o desenvolvimento para fazer uso da palavra pergunto ao deputado Márcio Pacheco se quer fazer alguma observação sobre a 4852 ou prefere daqui a pouco ok obrigado olha só o critério vai ser o seguinte alternância um deputado e um inscrito das diversas representações primeira deputada que se inscreveu foi a deputada Renata eu vou solicitar que tente três minutos bom dia senhor presidente está presidindo essa mesa deputado Luiz Paulo assim também como cumprimento os demais membros da mesa do governo o secretariado que aqui está cumprimento também a senhora Maria Carmen que claro pode ser uma deputada e estamos aqui na torcida caso queira se candidatar acho que é importante ter mais mulheres colocando debates importantes Maria Carmen está dizendo que é brincadeira mas eu adoro essas brincadeiras bom vou tentar aqui me ater aos três minutos que tenho mas quero sim tratar do PL 4852 de 2021 que trata da adesão do regime de recuperação fiscal e queria aqui inclusive chamar a atenção do líder do governo Márcio Pacheco que na última terça-feira tivemos aqui um debate sobre a situação fiscal do Rio de Janeiro e muitos dos argumentos que o líder do governo utilizou e imagino que parte do governo utilize para pensar a adesão do regime de recuperação fiscal foi justamente a situação fiscal de Minas Gerais para e essa é uma situação delicada e já nos trouxe aqui o secretário Nelson Rocha que esse é um tema nacional e portanto é importante que a gente possa olhar como anda todos os outros estados então eu queria aqui dialogar com os argumentos trazidos pelo líder do governo a partir do exemplo de Minas Gerais é importante dizer que assim como o Rio de Janeiro Minas Gerais é um estado em que grande parte da receita advém de commodities se no Rio de Janeiro grande parte dos nossos recursos vem dos royalties de petróleo Minas tem grande parte dos seus recursos da sua receita advinda da mineração então é importante dizer que Rio e Minas nos últimos anos teve um patrimônio seu patrimônio vilimpedeado pelas perdas da lei em Candir como já trouxe aqui o deputado Luiz Paulo esse é um debate sobre concepção de estado e trazendo o exemplo de Minas podemos perceber que com as perdas acumuladas Minas é o principal estado que teve mais perdas seguido do Rio de Janeiro entre 97 e 2016 o Rio perdeu cerca de 60 bilhões da sua arrecadação a lei Candir fez com que o Rio de Janeiro perdesse nesse sentido deputado Valdeque Carneiro 5,6 bilhões com a exportação de petróleo e aí é importante trazer o debate sobre a lei Candir e esse conjunto com a lei de responsabilidade fiscal e o regime de recuperação fiscal acabaram por romper com o pacto federativo e isso é importante ser dito afinal de contas a gente perde a autonomia dos estados e a gente se coloca numa situação extremamente delicada entre os entes da federação e Minas assim como deveria fazer o Rio de Janeiro senhor líder do governo Márcio Márcio Pacheco tem questionado a dívida com a União e lutado pela recomposição das perdas advindos da lei Candir é preciso que seja esclarecido deputado que o pagamento da dívida de Minas segue suspenso pelo STF por que que eu estou trazendo isso porque a não adesão ao regime não significa que o Zema governador de Minas Gerais seja menos subserviente obrigada pela ajuda ao governo federal pelo contrário Zema é tão subserviente ao governo federal quanto está sendo o governador Cláudio Castro e nesse sentido ressaltar Minas Gerais não aderiu ao regime de recuperação fiscal apesar do Zema então nesse sentido ressaltar que não aderiu não por causa do Zema mas em razão do compromisso que deputados e deputadas estaduais tiveram ao defender a autonomia política de Minas Gerais em relação ao governo federal era isso que nós no Rio de Janeiro deveríamos estar fazendo é pela firmeza que tem sido a Assembleia Legislativa de Minas Gerais em não se submeter aos desmandos do governo federal que não abriu mão da sua autonomia até hoje e essa mesma postura que eu acho que essa Casa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro também precisa ter e nesse sentido não é possível senhoras e senhores há um regime de recuperação fiscal que retira direitos e a nossa autonomia enquanto ente federativo sem que se faça deputado Márcio Pacheco um encontro de contas e chama aqui a atenção do secretário Nelson Rocha precisamos saber quanto a União deve ao Rio de Janeiro pelas perdas da lei Candir isso não está claro isso não está exposto isso não é discutido porque esse é um tema central para a gente conseguir compreender tudo que estamos passando nesse momento tem que discutir com seriedade essa adesão a qualquer custo ao regime de recuperação fiscal temos que questionar essas contas pois não e concluindo aqui é importante dizer que é preciso auditar a dívida e fazer esse encontro de contas para a gente saber quanto que o Rio de Janeiro deve à União e quanto a União deve ao Rio de Janeiro até que isso aconteça o Rio de Janeiro tem o direito senhoras e senhores de declarar moratória dessa dívida e nesse sentido nós apresentamos uma emenda ao PL 4852 que trata exatamente desse tema e é que leio porque é uma oportunidade do governador do Estado de recuperar essas contas e esclarecer porque que o o regime de recuperação fiscal tem que ser aceito nos termos colocados pelo governo federal então a emenda que nós oferecemos a essa a esse PL deixa claro o seguinte fica o poder executivo autorizado então é importante que a gente aprove essa lei essa emenda porque é uma emenda autorizativa ou seja estamos dando a oportunidade do governo a declarar a moratória da dívida junto à União até a efetiva realização de auditoria e encontro de contos para apuração do montante efetivamente devido quando deverá ser calculada a compensação das perdas ocasionadas pela lei candida a senhora já está em sete minutos assim eu não vou conseguir fazer audiência pública me perdoe me perdoe senhor presidente mas eu já avisei a senhora quando já estava em cinco já está em sete por favor perfeito só para concluir aqui não se trata de propor um simples calote como se tem insinuado muitos daqueles que defendem o governo aqui mas de apurar com responsabilidade e compromisso com a nossa população do estado do Rio de Janeiro se e quanto o Rio de Janeiro de fato deve e quanto temos a receber Paulo Guedes sobre precatórios disse devo não nego pago quando puder então é importante que a gente fale aqui nesses termos me perdoem a mesa mas nós diante de um debate tão complexo realmente temos um tempo muito exíguo e é lamentável que a gente tenha que discutir correndo todos os temas perdoe presidente da mesa obrigado a todos e a todas o tempo tem que ser exíguo para que todos possam participar eu todo dia me escrevo no expediente inicial no expediente final tenho 10 minutos cada vez que eu me escrevo por favor deputado Márcio Pacheco o senhor foi citado se o senhor puder responder em um minuto eu vou abrir eu só estou contando aqui qual é o outro alô bom dia a todas e a todos e com muito vênia e respeito eu fui citado eu quero apenas dizer porque fiz esse pronunciamento há alguns dias atrás a adesão ao regime de recuperação fiscal a tese ela tem a quem defenda a adesão e quem não defenda ponto mas ela não é uma invencionice ela não é uma criação do governo Cláudio Castro uma necessidade apenas vamos aderir ou não e eu me baseei na minha fala deputado Valdeck deputada Marta Rocha numa decisão do Supremo Tribunal Federal que intimou Minas Gerais para aderir ao regime de recuperação e se não fizer adesão deverá pagar ou poderá pagar 26 bilhões de reais a dívida pública imediatamente numa só tacada isso não é uma invencionice e também Minas Gerais são estados diferentes então o que eu quero dizer é que a não adesão de Minas Gerais provocou que o STF porque Minas Gerais não estava pagando a dívida por liminar o STF através do ministro Barroso acabou de decidir que se Minas Gerais não fizer adesão do regime de recuperação fiscal deverá pagar 26 bilhões de reais numa só tacada se o Rio de Janeiro não fizer adesão e for provocado por medida judicial a pagar nós vamos quebrar porque essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal não é do Márcio Pacheco não é do Cláudio Castro não é do Parlamento obrigado deputado eu queria convidar na alternância o professor Gustavo Miranda do CEP para fazer três minutos para falar sobre o PL 4852 por favor professor sim todos os interlocutores a não ser os deputados falam do microfone de a parte é esse ou esse como o senhor quiser está ótimo aqui quero agradecer o CEP mais uma vez agradece a essas comissões de promover o debate mas obviamente faz uma ressalva importante que de maneira sodada esse debate está sendo feito a partir de uma série de legislações inclusive constitucionais que não garantem para que os sindicatos aqui presentes eu saúdo a presença do FOSPERJ nesse momento os companheiros aqui da unidade de serviço público para fazer o debate inclusive com as suas assessorias no sentido de entender melhor esse projeto hoje projetos no que de respeito ao regime de recuperação fiscal a gente entende que precisa que o governo do estado haja no sentido de garantir uma melhor condição de negociação do governo do estado para o estado em relação ao governo federal a impressão que dá também que um certo alinhamento político faz com que o governo do estado assuma todas as propostas do governo federal sem discutir a rigor o quanto isso vai arrebentar com o estado porque na verdade o regime de recuperação fiscal ele não vai melhorar a condição do estado ele vai piorar a condição do estado e mais esse regime da maneira como está colocado ele alivia ele alivia as contas do estado por um prazo curtíssimo e não resolve a longo prazo então por exemplo o que a gente vem acompanhando nos debates e nesse labirinto das leis é o seguinte senhor presidente é que durante 12 meses o estado para de pagar mas depois gradativamente volta a pagar e isso se não tiver acoplado com uma política de desenvolvimento do estado a gente daqui a 2, 3 anos vai estar propondo outro regime de recuperação fiscal com mais ataques aos servidores portanto o CEP levanta essa questão agradece a oportunidade de se posicionar e dizer que nós servidores públicos nesse atual cenário e com esse regime colocado com a impossibilidade de fazer concurso público vai colocar todo o serviço público e o atendimento à população em risco muito obrigado eu que agradeço o senhor ter cumprido o seu prazo de 3 minutos deputado Valdeck vossa excelência também solicito que tente perseguir o prazo de 3 minutos senhor presidente deputado deputado Rodrigo Amorim e Márcio Pacheco secretário Nelson Rocha em nome de quem saúdo a equipe do governo aqui presente defensora Maria Carmen colegas deputados colegas deputados representações do serviço público estadual deputado Márcio assim Minas Gerais ainda está na peleja com o Supremo não tem ainda uma decisão líquida e certa de fato teve uma intimação ao governo do estado por parte do STF mas é uma decisão ainda não é uma decisão consolidada não é um acordo enfim então há um debate em aberto há um debate em aberto de fato teve essa pois é teve do ministro Barroso não há uma decisão de colegiado portanto é um debate em aberto embora tenha esse elemento que vossa excelência compartilhou conosco aqui mas o que eu queria dentro do meu tempo ressaltar em primeiro lugar repetir o que eu disse ontem aqui desta mesma tribuna e que já foi mencionado aqui pelo Flávio e pelo professor Gustavo eu dou o maior valor o maior valor a esse esforço de realização de audiências públicas Rodrigo que temos feito na semana passada fizemos três rodadas e agora de novo dou o maior valor a isso acho porém que o ritmo e a cronologia estão muito acelerados eu acho que a gente deveria ter tido um pouco mais de tempo para amadurecer a análise sobre as emendas que foram apresentadas Luiz Paulo me corrija são mais de 500 emendas ao todo isso sim mas essa é só o conjunto das cinco matérias ainda não fechou porque até hoje 17 horas não fecha fechou a emenda constitucional fechou ontem não e o PLC hoje 17 horas então fecha hoje então a gente não tem o número total ainda pois é inclusive por conta disso eu acho que teria sido mais proveitoso audiência sempre todo o valor audiência pública mas acho que a gente poderia ter amadurecido um pouco mais porque são muitas emendas e muitas propostas e o tema é complexo tem muito detalhamento técnico nem todos nós aqui no parlamento somos especialistas não é isso Marta em todos esses temas que são muito técnicos e o segundo aspecto secretário Nelson Rocha eu sei que tem havido sei que tem havido discussão discussões com os poderes sobre documentos e tudo mais mas eu acho também inclusive deputado Luiz Paulo eu quero dizer que de fato vossa excelência tem razão esse documento cenário base ressalvas chegou a casa mas até ontem não tinha sido disponibilizado aos deputados nenhum deputado aqui presente teve acesso a esse documento ainda o que não quer dizer que não chegou a casa mas nós tivemos acesso a esse documento ainda e acho que esse documento secretário Nelson Rocha subsecretário Bruno Sobral esse documento seria muito importante ser debatido conosco também porque está diretamente relacionado a essas matérias a secretaria fez uma primeira entrega secretário Nelson Rocha a primeira entrega sobre diagnóstico que eu considero que inclusive ficou muito bom quero aqui dizer publicamente um documento muito bem feito com vários elementos de análise a meu ver elementos de análise bem fundamentados e a gente teve oportunidade de debater esse documento aqui na LERJ em vários momentos mas infelizmente esse cenário base esse documento essa outra entrega cenário base ressalvas e sobretudo o campo das ressalvas é muito importante para nós a gente não teve a oportunidade Renato até agora de debatê-lo e ele está diretamente vinculado a projetos que estamos discutindo aqui dentro do contexto desse pacote queria fazer esse registro aqui em segundo lugar eu não vou repetir mas estou e o secretário já já aqui é seu é muito importante que conste na lei a menção a emenda constitucional 181 é muito importante porque ela fala ela abre a possibilidade do afastamento das vedações então as outras os outros as outras emendas os outros PLCs perdão falam do do arrocho né e a 181 abre a possibilidade de atenuar o arrocho então acho que é muito importante que ela conste isso dito para concluir deputado Luiz Paulo eu acho secretário eu tenho dito que a gente pode chamar esse regime de tudo menos de recuperação fiscal recuperação não dá para não dá para aceitar isso não é um problema do secretário Nelson Rocha não mas assim não dá para chamar isso Lucinha de recuperação porque assim a gente entrou em 2017 com uma dívida de 26,27 e saiu do primeiro ciclo com uma dívida de 191 e a projeção que a fazenda faz a projeção que a fazenda faz no bom documento que produziu sobre o estoque da dívida que nós teremos com a União em 2030 ao final do regime é de 172 bi é o estoque da dívida com a União projetada pela Cefaz para o final desse novo ciclo do RRF então de fato de fato recuperação não o que há é um alívio de caixa inicial é um alívio de caixa inicial nos três primeiros anos já que a gente vai pagar 9 bi nos três primeiros anos do regime e fora do regime nós pagaríamos secretário 62 talvez algo assim então assim é um alívio de caixa imediato mas assim no conjunto da obra e aí eu concordo com o secretário se não houver uma agenda de desenvolvimento de crescimento de prosperidade distribuição de riqueza a gente vai sair do regime provavelmente situação tão ou mais crítica do que estamos agora e eu não sei se em três anos a gente resolve isso secretário não sei se os três primeiros anos serão suficientes para o estado do Rio de Janeiro formular e implementar começar a tirar os proveitos coletivos dessa agenda de desenvolvimento e por isso que eu acho que a discussão com a União vossa senhoria fez menção a síndrome de Estocolmo e eu entendo e concordo a União está agindo com os estados pelo menos com o Rio de Janeiro como se fosse o fundo monetário internacional como se fosse um agente financeiro que não tivesse nada a ver como se a União fosse um ente à parte que não tivesse nada a ver com o desenvolvimento do estado que não tivesse nada a ver com a crise fiscal que o estado enfrenta é uma coisa impressionante e aí eu acho que tem três coisas tem a agenda do desenvolvimento tem um outro aspecto eu até fiz emenda sobre isso um outro aspecto é o seguinte essa dívida essa dívida quem auditou essa dívida de onde saíram esses números porque o estado do Rio de Janeiro não aciona o seu valoroso tribunal de contas estadual para desencadear um processo vou concluir agora um processo permanente de auditoria sobre essa dívida como ela foi composta acompanhar longitudinalmente secretário Nelson Rocha a evolução dessa dívida ao longo do regime porque isso não é mencionado porque o tribunal de contas não é acionado porque tem expertise então tem a questão da auditagem da dívida em terceiro lugar renegociar com a União em outros termos nossa excelência fala do fundo participação dos estados e da dívida ativa eu concordo é uma boa estratégia somada claro que não vai ser tudo mas se fosse tudo somado isso daria quase 80 bi é mais ou menos a metade da dívida que o estado tem com a União agora além disso tem outros aspectos que tem que ser colocados sobre a mesa o Rio de Janeiro vem perder por que a gente não coloca sobre a mesa secretário Nelson Rocha o acordo que o estado fez com a União sobre a lei Candir que está abrindo mão de todo o passivo em troca de parcelas de 180 milhões em 17 anos a gente já recebeu o todo pouco mais de 3 bi pouco mais de 3 bi de um passivo que provavelmente em quase 25 anos de vigência da lei Candir é de quase 60 bi no Rio de Janeiro então por que a gente não coloca outras coisas sobre a mesa então a gente não pode admitir que o Rio de Janeiro seja tratado dessa forma e aí a gente vai aderindo eu acho que é um esforço técnico qualificado secretário Nelson Rocha qualificado Bruno Sobral qualificado mas é uma lógica com a qual eu não concordo então eu queria fazer essa manifestação aqui e ver se o secretário pode comentar alguns desses aspectos bom usou a palavra o deputado Renata o professor Gustavo e o deputado Valdeck de 3 em 3 eu vou passando para o secretário para que se a fazer algum comentário explicação e disser secretário por favor eu fiz algumas anotações aqui e aí respondendo a deputada Renata Souza muitas das comparações que foram solicitadas aqui elas fazem parte do nosso trabalho que está disponível no site da fazenda que é o diagnóstico fiscal do estado do Rio de Janeiro e fizemos comparações exatamente com os estados que mais enfrentam problemas nesse momento inclusive Minas Gerais e Rio Grande do Sul e com os estados que tiveram perda ou ganhos nesse momento eu não falo especificamente da lei Candir mas falo de uma maneira geral o problema do estado do Rio de Janeiro ele é um problema mais grave do ponto de vista econômico do que os demais estados me explico isso que não tem a ver só com a questão das finanças públicas mas que tem reflexo sobre as finanças públicas o estado do Rio ele teve ao longo das últimas pelo menos das últimas três décadas um esvaziamento econômico e aí a gente pode discutir se for o caso eu acho que não é nesse momento mas a gente eu particularmente me coloco à disposição e a Secretaria de Fazenda como um todo para discutir esse esvaziamento econômico que faz um pouco parte e por isso eu fiz menção ao nosso diagnóstico fiscal isso fez com que o estado do Rio de Janeiro tivesse uma estrutura produtiva oca que é um termo que a gente utiliza muito cunhado aqui pelo meu amigo Bruno Sobral e que faz com que nós não tenhamos o encadeamento produtivo necessário para gerar o crescimento econômico e consequentemente a arrecadação então tem muito disso e tem essas comparações a questão da discussão sobre entrar ou não no regime é uma discussão que pode ser posta mas o Rio de Janeiro ele teve uma liminar também o governador ingressou antes porque o o regime acabou em setembro de 2020 estamos fazendo um ano agora e nós conseguimos eliminar e eliminar foi até que se fizesse a adesão então obviamente que a gente tem um problema mas aí já eu não sei se tinha mais algum ponto a questão da dívida da união com o estado e do estado com a união isso é uma discussão que pode ser posta e que eu acho que transcende um pouco ao que nós temos aqui mas eu acho que ela é válida a discussão porque a rigor o que o estado perdeu quando houve a transferência da capital são discussões que a gente sempre coloca muito e os prejuízos causados seja pela lei Candir a lei Candir ela é de 97 como salientou aqui o deputado Luiz Paulo e ela tinha um prazo de validade você teria compensações durante um período e eu quero aqui dizer que a lei Candir ela foi muito muito massacrada ao longo dos anos e a lei é claro que para os estados é ruim mas a lei tem um sentido ela desonera as exportações para que as empresas brasileiras tenham competitividade lá fora em qualquer país do mundo é assim você desonera as exportações só que para os estados que dependiam desse recurso acabou modificando e aí a gente teria que ampliar esse debate para a questão da reforma tributária entre outras coisas para ver como é que fica o imposto único não imposto único no modelo de não tem mais imposto nenhum não estou dizendo o IVA ou o IBS o nome que se queira dar que é um imposto sobre o valor agregado e aí a gente acabaria de alguma forma com esses problemas é claro que a reforma tributária é muito mais complexa muito mais ampla que não se restringe a questão dos impostos sobre a produção mas os impostos de uma maneira geral para que você possa ter uma distribuição de renda mais igualitária e mais que permita que essa distribuição possa chegar aos mais pobres mas enfim é uma discussão que deve ser travada no Congresso Nacional nós não estamos também a questão de estarmos aceitando qualquer condição do governo federal nós não estamos o que nós encaminhamos aqui para casa e eu tive oportunidade de falar na última sessão na última audiência o que nós encaminhamos era o que constava da lei mas a sensibilidade exatamente do governador de colocar para que tenha discussão no parlamento de qual melhora o encaminhamento aqui mesmo a gente tem a questão dos triênios por exemplo que a lei não é muito clara e que pode dar uma margem da própria Assembleia construir uma solução alternativa que não seja aquela de acabar imediatamente que seja só para os novos então tem alternativas a serem construídas e eu acho que o ambiente mais adequado e favorável é essa casa o representante do CEP eu acho que tinha muita coisa que estava envolvido nisso e aí falando para o deputado Valdeck mas também para o representante do CEP que eu esqueci o nome desculpe Gustavo Gustavo a gente tem um alívio de caixa e não são só por três anos o que a gente está pretendendo é estender um alívio de caixa por mais tempo para fazer desenvolvimento três anos realmente eu concordo é muito pouco o que nós falamos que o alívio pela 178 são dos três primeiros anos o que a gente quer deixar de pagar a dívida durante cinco anos pagando antecipadamente com os ativos liberando os próximos cinco anos para que a gente possa produzir efetivamente desenvolvimento e desenvolvimento muito focado naqueles segmentos que tem mais celeridade para a gente fazer o desenvolvimento então não seria só isso com relação a auditoria da dívida só para que todos compreendam aqui existe uma superintendência na Secretaria de Fazenda que faz o acompanhamento dessa dívida há muito tempo e eu acho que eu também tive oportunidade de dizer na audiência pública passada que a dívida nós já fizemos uma redução agora na renegociação porque ela não é de 172 ela é de 191 nós reduzimos 19 bilhões na renegociação que nós estamos produzindo nos recálculos que foram feitos então por que não é porque estivesse errado antes é porque os índices adotados na legislação que tratava da dívida anteriormente eles acabavam prejudicando o Estado e agora é possível mudar eu acho que que era isso eu fiquei devendo alguma coisa eu me disponibilizo depois da sessão para poder responder queria chamar aqui o senhor Luiz Marcelo presidente do sindicato dos servidores do tribunal de contas vossa senhoria dispõe de 3 minutos bom dia a todas e todas agradeço a comissão de servidores e de tributação pela oportunidade mais uma vez gostaríamos de reiterar nossa posição todos nós sabemos que o regime de recuperação fiscal não é capaz de responder por todas as questões do Estado do Rio de Janeiro então o assunto não se encerra com o regime de recuperação ele vai além o o bem elaborado relatório da Secretaria de Fazenda já demonstra isso então o Parlamento vai ter um papel muito importante que essa discussão não se encerra só com o regime de recuperação fiscal e o que nos preocupa muito são as vedações nós sabemos que muito as propostas que estão sendo discutidas pelo governo e pela Secretaria de Fazenda para que elas sejam bem sucedidas essas políticas públicas precisam de servidores precisa do Estado e as vedações nos preocupam hoje o Estado do Rio de Janeiro não ocupa todos os cargos de provimento efetivo na própria Secretaria de Fazenda né doutor Nelson nós só temos 40% dos cargos ocupados isso é na polícia na educação né no TJ no Tribunal de Contas como a gente vai tratar a dívida pública que é tão a dívida ativa deputado Luiz Paulo que é tão importante como a gente vai arrecadar sem ter uma estrutura de Estado faltam funcionários na Secretaria de Fazenda no TJ a gente precisaria de uma vara exclusiva dedicada a isso com estrutura e isso se com as vedações impostas elas vão inviabilizar que o Estado a médio e longo prazo possam possam possa sair dessa dessa crise e o líder do governo sempre coloca essa questão de reconstruir o Estado a importância do regime de recuperação fiscal para o crescimento do Estado mas só o regime não é suficiente então gostaria que o Parlamento se atentasse a isso não encerrasse a discussão só com a questão do regime de recuperação fiscal em relação como a deputada Renata colocou hoje tanto a Corregedoria Geral do Estado a Controladoria Geral como o Tribunal de Contas tem corpo técnico capaz de realizar a auditoria da dívida e contribuir com o Parlamento nessa discussão obrigado a todos eu que agradeço bom agora a deputada Dani Monteiro vossa excelência dispõe de três minutos bom dia a todos bom dia deputado presidente da sessão deputado Luiz Paulo aqui prometo que me atentarei ao tempo e serei bem breve ao longo das três audiências que fizemos semana passada eu tenho perseguido aqui a tese econômica de que todo o regime de recuperação fiscal na sua essência está errado está errado porque não se recupera um Estado de modo fiscal sem a garantia de uma reestruturação econômica e a garantia dos direitos sociais ou seja não é possível pensar na reestruturação econômica de um Estado sem colocar renda na mão do trabalhador sem valorizar o servidor para a garantia da qualidade dos serviços públicos prestados sem a garantia de programas de transferência de renda e de habitação popular tão necessários no pós-pandemia presido aqui nessa casa com muito orgulho a comissão de direitos humanos e cidadania e essa comissão diariamente recebe relatos de trabalhadores do Estado de todo o Estado do nosso interior da nossa região metropolitana sobre miserabilidade fome desabrigo trabalhadores que não sabem como manter a renda que perderam parte da sua renda trabalhadores que não conseguem pagar o aluguel e por isso foram desalojados e por que trago aqui todos esses elementos muito fraternalmente e com muita tranquilidade quero dialogar com o governo no sentido de perguntar qual é o balanço que o Executivo traz sobre o regime de recuperação fiscal anterior porque até então o nosso Estado do Rio de Janeiro é o único Estado da Federação que já estava na Lei Complementar 159 então de lá para cá qual é o balanço desses quatro anos onde não podemos fazer concurso já apenas de reposição e ainda assim diariamente recebemos aqui diversas categorias que não foram chamadas então com muita tranquilidade mesmo pergunto qual é a avaliação porque me falta que essa é a nossa quarta audiência e não vejo uma avaliação se tivemos efetivamente uma recuperação econômica desses três quatro anos de regime da qual todos nós involuntariamente muitos contrariados afinal houve muita ocupação aqui desse espaço topamos entre muitas aspas pagar por uma crise e aí qual é a avaliação de quatro anos depois no mais uma outra pergunta que eu queria fazer é que tudo aqui toda a narrativa colocada é que estamos aderindo a um regime o teto de gasto tudo são todas imposições federais mas o próprio adesão ao regime de recuperação fiscal tem um tempo planos e metas e muitas delas o nosso estado está sendo pioneiro em ajudar a estabelecer mas uma das que não foi nós e que já havia era o tempo de adesão para o regime de recuperação fiscal que vai até novembro então a minha última pergunta e para fechar dentro do tempo é porque estamos fazendo esse debate de modo tão acelerado porque não podemos debater mais alongadamente até novembro e inclusive ter acesso ao plano de recuperação fiscal que a maioria dos deputados aqui não teve embora já chegou na casa ter de fato um debate econômico do governo sobre reestruturação econômica sobre quais são os planos do governo de colocar renda na mão do trabalhador então muito tranquilamente encerro perguntando por que a pressa agora vou chamar aqui o senhor Paulo Lindzei auditoria cidadã por favor o senhor dispõe de três minutos para falar sobre o PL 4852 bom dia enquanto ele se desbloca uma questão de ordem só para anunciar que eu já me encontro presente está se inscrevendo também solicitar a inscrição está escrita já está escrita deputada já está escrita obrigado eu também estou olhando o quadro já escrevi a enfermeira Rejane antes o Felipe a Aline todos que botarem a mão a mãozinha aí eu estou vendo estou de plantão aqui escrevendo pode deixar por favor senhor bom dia a todos e todas saúde a mesa meu nome é Paulo Lindzei eu sou diretor do sindicato do IBGE sou da auditoria cidadã da dívida e eu queria colocar alguns elementos importantes para a gente poder pensar primeiramente é entender que dívida é essa porque a lei 9496 em 99 ela refinanciou uma dívida de 13 bilhões nós pagamos até 2017 29 bilhões e aí teve o regime de recuperação fiscal esse saldo a pagar depois de pagar 29 bilhões passou para 78 bilhões dois anos anos depois em 2019 esse saldo a pagar pulou para 90 bilhões e em agosto de 2020 é incorporado mais 33 bilhões do primeiro regime de recuperação fiscal e o saldo da lei 9496 pula para 123 bilhões então de uma dívida de 13 pagamos 29 e devemos 123 bilhões então eu queria entender que dívida é essa porque todo mundo fala de dívida pública mas dívida pública para mim ela tem que ter em conta partida um serviço e isso não existe e a partir aqui do 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 projeto de lei tem o artigo 10 que me preocupa muito o poder executivo autoriza a celebrar a união contratos e confissão de dívida de refinanciamento de dívidas públicas e logo após tem o parágrafo único e o parágrafo único ele é muito perigoso porque ele coloca a disposição da união contrapartidas né e garantias dos artigos 155 157 159 167 da constituição que são todas receitas tributárias de impostos fundos de participação do estado do município isso aqui é uma autorização se o estado não tiver condição de pagar a união vai panhar vai capturar o orçamento antes de entrar no cofre então isso é uma coisa grave que está sendo colocada aqui e eu queria que o senhor explicasse essa questão porque como se coloca à disposição da união essas garantias que são primordiais para a sustentação do estado né e a última coisa é uma regra de três simples se em setembro de 2017 o programa de recuperação fiscal com três programas né lei 946 a dívida do NERJ e honra de aval iniciou com 9 bilhões e 400 três para concluir três anos depois chegou a 61 bilhões e quanto será essa dívida em nove anos ok obrigado bom temos já uma trinca de de falas devolvo aqui ao secretário só tem três minutos para respondê-las você objetivo com relação ao Marcelo aí lá do tribunal de contas que eu já tive lá na casa conheço pessoal a auditoria da dívida ela é acompanhada também pelo tribunal de contas e pela CGE também nos seus programas lá de auditoria também acompanha aí eu já aproveito para responder ao Paulo Lins com relação a dívida primeiro eu queria convidar você Paulo Lins para que Linsley 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 Paulo pronto fica mais fácil Paulo queria convidar você todos esses dados estão no portal da transparência mas de qualquer forma eu queria convidá-lo a ir até a secretaria conversar com a nossa superintendente de dívida para mostrar que isso é transparente ainda que se discuta as formas como foram eu aqui já disse que houve redução tem um histórico aí não vou me alongar com relação a isso mas eu o convido a ir até a secretaria teremos o maior prazer em recebê-lo para que a minha superintendente da dívida pública possa esclarecer nós temos a planilha lá como é calculado o que foi isso tudo está em cima da legislação a gente pode discutir se os juros são bons ou não mas é uma outra discussão não o que está na lei e ali segue literalmente o que foi estabelecido em lei as garantias da união elas são fruto de qualquer contrato não significa que todos os recursos são mas parte disso eles já podem fazer isso eles nem precisam de entrar na receita tributária porque o que tem de transferência de FPE já garantiria o cumprimento da dívida então basicamente isso é padrão para qualquer contrato mas de qualquer forma só para esclarecer a deputada Dani Monteiro esclarecendo com relação ao balanço dos últimos quatro anos nós temos sim uma redução significativa fruto de esforços que foram feitos pelo executivo pelo legislativo por todos os poderes mas isso consta do nosso diagnóstico e novamente eu convido a todos aqui a irem no site da fazenda baixarem o diagnóstico fiscal que lá consta tudo que foi feito e se hoje a gente consegue desculpe dar sinais de que nós começamos a equilibrar a questão fiscal o resultado fiscal é fruto desse esforço e lá a gente esclarece exatamente nós fizemos muito já do ponto de vista da despesa tanto é que o que tem agora que faz parte da lei federal para que a gente possa ter essa condição de pagamento da dívida mais facilitada é fruto tem menos ajustes agora a fazer do que foi no passado exatamente porque durante esses três anos já existiram os ajustes e nós começamos a fazer ajustes que se quer até porque não tem necessidade de aprovação de legislação com relação a isso nós começaremos a fazer todo o trabalho em cima da receita que é o nosso planejamento que fará parte e volto a insistir nós não entregamos ainda o plano o plano está sendo elaborado e o principal do plano é o que a gente vai fazer agora em diante o que nós fizemos até agora é ajustes só do ponto de vista de apresentar o cenário base o que a gente pretende fazer que seria em tese descumprimento ao regime e que no regime antigo você compensava posteriori e agora você tem que estar no plano então vale a pena dar uma lida é extenso às vezes é um pouco tedioso mas de qualquer forma é um instrumento valiosíssimo que dá a situação do estado do Rio de Janeiro obrigado secretário bom vamos a nova rodada de três deputada Marta Rocha deputada Marta Rocha a próxima sessão viu deputada eu queria convidar a vossa excelência para presidir porque a senhora também é da comissão de tributação por favor a excelência dispõe de três minutos bom dia a todas e todos eu quero inicialmente me desculpar com os servidores públicos por ter saído momentaneamente mas fui atender um chamado de uma outra reunião dizer ao nosso presidente deputado Luiz Paulo que essa cadeira ali pertence que estarei aqui assistindo com muita alegria eu não vou falar sobre o regime de recuperação fiscal não vou falar sobre a dívida pública sobre a auditoria da dívida porque me senti muito contemplada com a fala dos servidores e também com a fala dos parlamentares que me antecederam mas secretário eu queria fazer uma ponderação a vossa excelência a respeito de uma emenda minha que é a emenda 17 que sei já me dito aqui pela minha querida companheira deputada Lucinha que o senhor apresentou suas explicações no que se refere ao não acolhimento da emenda mas eu tenho percebido secretário que e esse é um debate que se instalou aqui e desde os sete anos que estou nessa casa desde o meu primeiro mandato que é a questão dos benefícios fiscais e de um lado sempre ficou claro para mim que havia um antagonismo entre a secretaria de desenvolvimento econômico e a secretaria de fazenda no que se referia a renúncia da receita quem acompanhou aqui o deputado Gustavo presidiu uma CPI muito interessante que foi a CPI da crise fiscal e nós verificamos assim de uma forma muito transparente esse antagonismo e nessa CPI também ficou claro para nós parlamentares que a contrapartida daqueles que recebiam os benefícios ou os incentivos fiscais era muito pouca sobretudo na formação de novos postos de trabalho e lamentavelmente essa realidade não se alterou então eu fico me perguntando por que que eu não posso ser mais duro num sistema que realmente não traz dividendos para o Estado e por que que eu tenho que insistir apenas na solução dos problemas da receita do Estado com o achatamento dos servidores não estou fazendo aqui nenhum use experiment porque a minha emenda não foi aceita não é isso mas não vejo lógica em se insistir que a solução dos problemas da receita no Estado passem exclusivamente pela cassação de direitos dos servidores então feitas essas considerações eu quero pedir ao deputado Márcio Pacheco sei da importância dessas audiências mas gostaria de pedir ao deputado Márcio Pacheco que nós tivéssemos de uma forma antecipada a reunião do colégio de líderes quais as emendas que seriam acorridas para que cada parlamentar pudesse fazer o seu estudo até para ponderar porque o debate do colégio de líderes é super importante para ponderar quando chegarmos a reunião do colégio de líderes podermos ponderar o que entendemos que seja indispensável porque para que possamos fazer uma reunião que sempre foi feita nessa casa com fidalguia com tranquilidade mas também com informações relevantes para o debate dentro do colégio de líderes podendo mais à frente utilizar os recursos que são previstos no regimento de destaque e de todas essas questões então obrigada deputado março pacheco porque nos atende sempre com muita com muita seriedade com muita fidalguia mas peço ao secretário que reveja o seu posicionamento não para colher a nossa emenda obviamente que não mas para entender que tem que ter um outro movimento para a solução dos problemas da receita que não seja apenas retirando os direitos de servidores obrigada obrigada deputada Marta Rocha e informar a vossa excelência que a senhora ficou exatamente no seu tempo disponível e eu endosso o seu pleito deputada Marta Rocha no sentido que uma futura reunião do colégio de líderes função do volume de emendas maior do que 400 nos conjuntos dos projetos só informando que houve uma dúvida aqui com a representante da defensoria o prazo para emendar a PEC é até sexta-feira às 17 horas eu fui verificar então até sexta-feira às 17 horas os senhores deputados ainda podem emendar a PEC os outros projetos não mas eu acho o deputado Márcio Pacheco dando razão a deputada Marta Rocha que se vossa excelência antes do colégio de líderes conversando com o nosso presidente preparasse não é um substitutivo mas preparasse uma sugestão de minuta para discussão no colégio de líderes ajudaria muito porque fica impossível no colégio de líderes cada um falar de uma emenda vai ter um colégio de líderes 15 dias por favor vou abrir para o senhor apenas essa já era deputada Marta Rocha seguindo aqui a orientação deputado Luiz Paulo uma prévia de sugestão porque a ideia a nossa equipe nós estamos preparando uma sugestão uma minuta de um substitutivo propondo um texto baseado nas emendas daquilo que pensa o governo e daquilo que pensa o parlamento e vamos apresentar aos parlamentares porque se de fato nós tivermos a possibilidade de analisar emenda por emenda nós vamos ter que ter um colégio de líderes de três dias é muito longo então essa já é a proposta deputado Luiz Paulo agradeço deputado Márcio Pacheco então vou agora convidar o professor Felipe da Silva Duque que também é do CEP o senhor dispõe de três minutos sobre o PL 4852 isso daqui bom dia deputado bom dia secretário bom dia demais companheiros de classe das outras categorias eu sou Felipe Duque sou diretor do sindicato dos profissionais de educação e bom nas duas últimas semanas nós começamos a percorrer as escolas para debater acerca do regime de recuperação fiscal junto aos profissionais de educação e o sentimento ele é ele é hegemônico uníssono né em relação a esse regime que tratam como aí um desrespeito com ira e com melancolia o que que está virando o Rio de Janeiro a todo custo nos últimos nas últimas décadas as intervenções dos nossos companheiros de categoria são no sentido de pontuar o seguinte a gente quer o rosto e o nome dos deputados que são coniventes com isso porque eles não vão ganhar nem para síndico de prédio nas próximas eleições esse é o ponto e não só professores inspetores secretários mas a gente está falando também de pais de alunos responsáveis que estão indignados vendo a estrutura das escolas públicas do estado enfim no nível absurdo mas continuando né muito foi se debatido aqui em relação ao desenvolvimento e se acredita de fato retirando benefícios de 40 a 100 reais de servidores isso vai mudar a estrutura do Rio de Janeiro e vai transformar isso daqui numa Finlândia é esse o debate é esse o debate que está sendo feito esse mesmo dinheiro que vai ocorrer diretamente na circulação de mercadorias de consumo seja do mercadinho de bairro ou então do remédio da farmácia para o aposentado que vai retomar como enfim em relação aos impostos é essa discussão que a gente está fazendo a gente fica muito triste com o que Rio de Janeiro virou o Rio de Janeiro era o estado que pautava política nacional e não era o estado que ficava de joelhos para a União e essa é a discussão que está sendo feita aqui nós tivemos grandes quadros na governadoria desse estado agora nós temos Cláudio Castro que até ontem ninguém conhecia ninguém sabia quem era e está enviando um regime às pressas para esse plenário que está sendo adotado de forma totalmente atribulada e de uma forma antidemocrática com audiências feitas esvaziadas porque poucos deputados que são coniventes com esse regime tem a coragem de chegar até aqui e pautar a cara porque a maioria já está fazendo campanha para a eleição do ano que vem então assim continuando só para finalizar respeitosamente secretário e deputados a nossa a nossa questão aqui é que a gente vai combater esse regime sim nas ruas nas lutas e para fechar nas eleições do ano que vem os deputados que forem coniventes com isso não vão ganhar nem para síndico de prédio fica evidenciado bom olha só nós somos tão democráticos que estamos aqui sendo agredidos e não vamos responder continuando queria convidar queria convidar a deputada enfermeira Rejane vossa excelência dispõe de três minutos já abriu já abriu a fala para vossa excelência deputada por favor Obrigado deputado Luiz Paulo eu vou ser muito rápida porque e muito objetiva né porque eu acho que essa esse debate aqui está sendo muito importante porque a gente está discutindo não só a questão do do regime mas também as condições que nós chegamos aqui no regime a ter esse regime fiscal eu gostaria de trazer a segunda a seguinte questão quem estava aqui há três anos atrás praticamente que discutiu o outro regime fiscal sabe que não avançou muita coisa para tirar o Rio de Janeiro dessa situação mas atingiu frontalmente né a classe trabalhadora a população do Rio de Janeiro o servidor público para que ele pudesse ficar mais endividado para que ele pudesse ficar mais pobre então assim a gente está aqui discutindo a suspeição dessa dívida por mais que o secretário fale que os técnicos estão estudando né essa dívida mas não tem produto disso e a gente questiona essa dívida aqui no Rio de Janeiro segundo só o estado do Rio de Janeiro no Brasil inteiro que está aderindo ao regime nós suspeitamos disso também terceiro o ano que vem é um ano eleitoral sabe qual a intenção do governo né em se alinhar ao governo federal qual a intenção do governo estadual de se alinhar ao governo federal eles são da mesma linha política né então isso tem influência e objetivamente secretário eu queria perguntar para o senhor o seguinte a moratória ela é uma disposição legal né ela é prevista né no arcabouço legal ela diz o seguinte ela prevê a suspensão de pagamentos devido a credores internacionais e nacionais obviamente quando um país ou um estado se encontra em circunstâncias excepcionais como guerra como calamidade pública que é o que nós estamos vivendo como grave crise econômica etc então a moratória é um instrumento legal inclusive usado pela argentina né o que nós estamos trazendo aqui é o seguinte será que se o governo não fosse alinhado politicamente ao governo federal nós teríamos essa possibilidade aqui no Rio de Janeiro porque os funcionários não aguentam mais a população não aguenta mais nós sabemos que vai ser um arrocho né por nove um arrocho aos servidores né eles estão pagando esse fato e vai ser assim suspensa por nove anos para ganhar a eleição porque depois de nove anos nada será mudado no estado do Rio de Janeiro porque nós precisamos como já foi falado aqui pela deputada Dani nós precisamos de crescimento econômico e para ter crescimento econômico não dá para arrochar os servidores dessa forma então a pergunta é o que o senhor acha de moratória porque não pedirmos a suspensão dessa dívida de verdade porque nós não acreditamos nessa dívida muito obrigado deputado Luiz Palmo obrigado deputada enfermeira Rejane deputado Luiz Paulo eu por favor eu queria me escrever aí também tá legal quando houver oportunidade tá escrito deputado Helomarco Helio vou chamar agora o senhor Marcos Freitas da FAETEC aqui Bom dia, senhores parlamentares, demais membros da mesa, a todos aqui presentes. Sou o professor Marcos Freitas, diretor do Sindicato dos Profissionais da FaiTech e membro do Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais. Agradeço a oportunidade de vir aqui em público, na audiência, para falar com os senhores. Primeiro, eu gostaria de citar uma notícia de 29 de abril deste ano, que relata que a Petrobras liquidou uma dívida de ICMS com o governo do Estado do Rio, da ordem de mais de R$ 1,5 bilhão, com o pagamento de um terço do valor ao governo. Enquanto que a União, e a Petrobras pertence à União, enquanto que a União coloca medidas draconianas para o governo do Estado cumprir, para aderir a um regime de recuperação fiscal que simplesmente protela o pagamento de uma dívida que continua aumentando para o governo do Estado. Uma coisa que não faz sentido. E vem a mensagem do governo do Estado para essa Casa, a Casa Legislativa, dizendo que é imprescindível retirar direitos dos servidores que estão sendo penalizados há tanto tempo. Entramos no primeiro regime de recuperação fiscal em setembro de 2017, e a dívida que eu citei agora da Petrobras vem de 2017 para cá. Então, chega a mensagem dizendo que é imprescindível retirar direitos, retirar aqueles únicos benefícios dos trabalhadores do serviço público estadual que conseguem amortizar o problema da corrosão dos salários pela inflação, porque não temos reajuste há sete anos. Mas o governo do Estado é tão bonzinho com a União nessas horas e com os maiores devedores do Estado. A Petrobras é o maior devedor do Estado. Temos aí uma ordem de 9 bilhões e 400 milhões de dívida e o governo do Estado não cria uma força-tarefa, sugestão nossa, na época do MUSP, criar uma força-tarefa, criar uma vara especial para isso, foi uma sugestão que fizemos, chegamos até a criar um grupo de trabalho na época do governo de 2017, só que esse grupo de trabalho acabou não indo adiante, diante de tantos problemas que o governo anterior apresentou aí, problemas até de ordem criminal, e aí a gente fica perplexo em ver o governo do Estado com essas inúmeras renúncias, isenções e as empresas indo embora do Estado. Tanta renúncia, tanta isenção e as empresas indo embora do Estado. Então, para que tanta leniência, tanta bondade, enquanto que a União só faz o quê? Protelar para depois aumentar a nossa dívida. Então, essa desproporção, e colocam na conta dos servidores a solução desse problema, é claro que não vai solucionar. Retirar 100 reais, 200 reais, de um profissional que ganha 2 mil por mês, não vai resolver o problema do cofre da fazenda estadual, não vai resolver. Isso aí é aquela granada no bolso que foi falada lá em Brasília, ela está agora, já acertou o bolso do servidor federal, e agora essa granada está mirando o bolso do servidor estadual. E os profissionais do Estado, servidores do Estado, já foram penalizados demais ao longo desses anos, eles não merecem essa covardia que está sendo proposta à Casa Legislativa. Obrigado. Então, agora eu vou passar... Me permite uma questão de ordem? Pois não, senhor deputado. Pode ligar ali. Presidente, a gente já foi acusado aqui de antidemocrático, não é a primeira vez, muito embora a V. Exª esteja replicando o modelo exatamente o que foi adotado na semana passada, deixando todos os inscritos falarem, assim como todos da mesa, todos os deputados. Agora, a gente está aqui há duas horas e eu não percebi nenhum apontamento sobre os projetos apresentados. eu só escuto o discurso que o governo estadual está sendo subserviente ao governo federal, como se um alinhamento do governo estadual com o governo federal sempre foi pretendido. Quando eram os governos de esquerdas que eram todos farinhando o mesmo saco, ninguém falava nada. A minha questão de ordem e encaminhamento, presidente, é que a gente possa ter uma discussão específica sobre os pontos da lei. Eu, por exemplo, apresentei emendas, quero discutir minhas emendas com o secretário no que diz respeito à defesa do concurso público. Apresentei essa emenda e quero debater com o secretário. Faço questão que a minha emenda prevaleça, que seja atendida pelo governo. Assim como eu acredito que outros deputados e outras representações aqui tenham emendas e discussões pontuais sobre a matéria, que a gente está desperdiçando ter um secretário de Estado de Fazenda discutindo os temas importantes e ninguém está falando tecnicamente de absolutamente nada. Então, é para tentarmos avançar tecnicamente, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Bom, deputado, desculpe, secretário Nelson Rocha. Eu vou responder aqui, tentar ser objetivo, respondendo primeiro a deputada Marta Rocha com relação aos benefícios, à emenda 17 sobre benefícios fiscais. O que a gente só abordou, deputada, que a legislação, nós estamos excedendo ao que determina a lei federal, o que determina, o que estabelece para que a gente possa renegociar. A gente não vê vantagem em acrescentar algo, mas isso, em momento nenhum, tem diferença do que da linha de raciocínio, só que acaba estabelecendo para o Estado do Rio de Janeiro compromissos que vão além daqueles que já estão estabelecidos. Eu acho que, quer dizer, nós nunca vimos antes, lá na secretaria, e a gente está fazendo, está dando um trabalho muito grande, nós estamos começando a levantar todos os incentivos, o que isso representa, do ponto de vista de custos, estabelecendo, tinha até uma solicitação para que fosse colocado por empresa, a gente não pode por uma questão de sigilo, mas nós estamos botando para o setor, já colocamos o primeiro no ar com relação ao Fundes, e faremos isso para todos os incentivos. E o que a gente está colocando apenas é o que é feito de renúncia, isso não significa que a gente perca aquilo tudo, porque existe uma diferença exatamente por conta do problema do Estado de não ter feito essa matriz, o que a gente quer fazer, a gente está em vias de, a própria casa aqui tem ido nessa direção, contratando o UFRJ, a Universidade Federal Rural, e a partir da matriz, eventualmente, o incentivo que pode ser dado, ele tem consequências para a cadeia, a cadeia produtiva, e você aumentar o volume de arrecadação. matriz em sumo-produto. Então, nós não, a observação, inclusive, que nem nos cabe, mas, de qualquer forma, o nosso objetivo aqui é só alertar, ao invés de estendermos isso, mantemos o que já está lá previsto, e, sem embargo, nós estamos fazendo todo o trabalho para poder identificar, para poder corrigir, fiscalizar, e, com relação a essa dicotomia entre fazenda e desenvolvimento, porque são raros, raríssimos os casos de secretários de fazenda, e eu já estou pela segunda vez, que são desenvolvimentistas, normalmente, são fiscalistas, mas, eu acredito que a gente consegue equilíbrio fiscal, e eu nunca perdi de mão isso, e, me lembro, no início dos anos 2000, que eu fui uma das pessoas que mais divulgou a lei de responsabilidade fiscal no país, e, eu sempre busco desenvolvimento para equilíbrio fiscal, porque equilíbrio fiscal não se dá só do lado da despesa, mas se dá do lado da receita também, e é o que a gente está buscando para poder fazer as ações do Estado, do Estado, então, só, não é nenhuma crítica, ao contrário, é só uma observação, porque isso vai fazer com que nós tenhamos uma dificuldade maior se estabelecermos, já que o governo federal, e muitas vezes aqui mesmo foi dito, de que nós estamos excedendo aquilo, eventualmente, que a lei federal possa ter colocado, é só nesse sentido. a enfermeira Rejane, ela tinha colocado que só o regime, só o Rio de Janeiro está aderindo ao regime, não, não é verdade, tem vários outros estados, os que estão com o problema, o Rio Grande do Sul, Minas, diferente do que foi colocado aqui, está tentando aderir, e aí tem um problema entre a Assembleia Legislativa, e o Executivo, por isso que eles não aderiram, mas eles estão com tudo pronto lá para aderir, Goiás e Amapá. Esses já manifestaram, já encaminharam, inclusive, ofício para o Tesouro Nacional, pedindo adesão, só que diferentemente do Rio, o Rio já saiu na frente, porque o Rio de Janeiro já tinha participado, e a gente tem servido de referência para os demais estados. Então, mais um ponto da enfermeira Regiane, com relação à moratória. Eu posso dizer aqui que as experiências de moratória no mundo, e particularmente no Brasil, não deram certo. todos os países, e o Brasil, não foi exceção a isso, quando o Brasil decretou moratório, o Brasil decretou moratório em 86, e até bem pouco tempo, ainda sofremos os resquícios dessa decisão, porque isso fez com que diversos investidores não ingressem no Brasil por conta disso, que a gente tenha um custo financeiro mais elevado por conta do risco que se tem em função dessa decisão. Então, é muito difícil. O que pode ser discutido, e isso não depende do Estado, mas depende mais da União, é fazer um haircut, que é cortar, ou seja, tirar uma parte da dívida, essa é uma discussão que se trava com o Congresso Nacional, mas isso não tem nada a ver com o valor que tem hoje da dívida. Então, só para esclarecer que nós, essa opção não faz parte, até porque isso pode prejudicar muito mais o custo do Estado do Rio de Janeiro. Marcos Freitas, da FAETEC, falou sobre a dívida de 1,8, que foi recebida da Petrobras, eu não estava na Secretaria, mas posso responder em nome do Governo do Estado, em nome da Secretaria de Fazenda, a rigor, essa discussão, ela foi feita, por quê? Porque quando existe um alto de infração, não necessariamente, existem duas partes, e não necessariamente o entendimento da Petrobras é o entendimento da Secretaria. Então, eu não participei, não estava na época, mas o entendimento é de que houve, para não haver a discussão judicial, é que se foram retiradas multas, enfim, para que o Estado do Rio de Janeiro pudesse receber esses recursos, mais do que isso, com esses recursos, foram pagos, foi pago o 13º salário do ano passado. ainda do Marcos Freitas, é que os benefícios não adianta, porque, não adianta tirar direito do trabalhador, porque isso não vai resolver o problema do Tesouro. ninguém aqui está propondo, ao contrário, tem flexibilidade, essa casa mesma aprobou essa semana a questão do reajuste, da recomposição inflacionária, e isso tudo é fruto desse trabalho, porque a medida que, porque equilíbrio fiscal, eu repito, diversas vezes e quantas forem necessárias, equilíbrio fiscal se faz de dois lados, do lado da despesa e do lado da receita, e é isso que a gente está buscando, acho que eu respondi a tudo, deputado. Ok, secretário. De forma remota, senhora Aline Cavalcanti, que está inscrita ali com a mãozinha ali faz tempo, por favor, senhora Aline. Obrigada, deputado. Cumprimentando, cumprimentos demais membros da mesa e também os colegas que estão aí, servidores e os nobres deputados. Primeiro, eu gostaria de dirigir uma pergunta ao secretário Nelson. Há muita dúvida quanto ao marco de contabilização da defasagem de servidores. Alguns acham que é 2016, quando da edição da lei 7483, outros 2017, que foi a primeira adesão ao regime de recuperação fiscal. Outros falam ainda em 2019, devido à lei complementar 173 e a emenda constitucional 103. Outros já falam que seria adequado para 2021, como ele falou que existe um cenário base. Então, eu gostaria de saber porque a Polícia Civil já tem um déficit histórico de servidores. em 2019, nós contabilizávamos 60% de déficit de pessoal. Lembrando que para investimentos e desenvolvimentos, a área de segurança é fundamental. Ninguém vai investir num estado onde não se tem segurança. Não só a segurança no sentido da integridade física, mas também a segurança jurídica. depois também queria falar sobre a dívida. Ele falou que tem passíveis de cobrança de 40 bi. E aí, a gente tem a Lei Candir que era no valor de aproximadamente 60 bi e foi assinado um acordo pelo ex-governador Witzel para abrir mão, surpreendentemente, nós recebermos somente 2 bilhões. Aí, a minha pergunta, a PGE tem a função de advogado do Estado e zelar pelos interesses do ente federativo, tanto em situações de processos administrativos quanto judiciais. A PGE esteve presente? Por outro lado, o MP tem o condão de fiscalizar a lei. O MP também atuou na condição de agente fiscalizador? Porque só o STF supervisionar a assinatura de um acordo me parece temerária. Essa não é a atribuição do STF. E aí, voltando à questão dos servidores, nós estamos com uma lei orgânica apresentada na LERJ, que é uma lei complementar, e não tem um plano de carreira. Lembrando ainda a questão dos investigadores, dos patiloscopistas, isso tudo é muito preocupante. Como falaram outros deputados, o servidor não é parte do problema, mas da solução, não só quanto à sua função, mas também como consumidores, porque não podemos esquecer que nós somos cidadãos deste Estado e aqui nós consumimos. Outra questão é do... Senhora Aline, por favor, concluindo. Tá, concluindo, eu gostaria que também fosse feita uma auditoria externa independente, lembrando que, infelizmente, nós tivemos um presidente e um diretor executivo do Rio Previdência presos em Operação Dela UR ou Oil Finance e tivemos cinco de sete conselheiros do TCE preso. Então, acho importantíssima a questão da auditoria independente. E aí, pedir aos novos deputados estaduais que intercedam no Parlamento Federal em nome do Rio de Janeiro, porque não é possível que nós fiquemos sempre de pires na mão. Obrigado, Aline. Obrigado. senhora. Deputada Mônica, Vossa Excelência dispõe de três minutos. Bom dia, deputado Luiz Paulo, presidindo conjuntamente essa audiência. Na figura de Vossa Excelência, eu cumprimento a todos e todas presentes e aos membros de Estado que compõem essa mesa. Quero já também justificar a minha chegada um pouco depois do início dessa audiência, porque presidia eu também pela Comissão de Trabalho uma audiência pública. Dito isso, eu quero ressaltar, fazendo um diálogo muito fraterno, mas muito firme com o deputado Rodrigo Amorim, de que o político é evado pelo técnico e o técnico pelo político. Isso é a história da política no Brasil. Claro que é importante que haja alinhamento em todas as esferas de poder, isso é o que preconiza o pacto federativo, a relação amistosa e autônoma entre os entes federativos, entre os poderes instituídos, mas é óbvio que o político acaba contaminando o técnico e o técnico político. O importante é que essa relação não seja para expropriação ou supressão ou supressão de direitos ou que impacte na vida concreta das pessoas. Dito isso, e é importante que a gente não prescinda dessa ciência, no ano de 2021, o atual governo do Estado destinou um montante de R$ 8,54 bilhões, o que corresponde a 9,5%, 9,5% do orçamento geral para a educação e 8% para a saúde, R$ 7,22 bilhões e apenas 0,52%, 0,52% das despesas de um dos fundos públicos, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, para políticas voltadas prioritariamente, mas não só para as mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque é fundamental que a gente garanta que a política pública efetiva no seu conjunto de políticas seja para garantir, principalmente num momento como esse, em pandemia, que o orçamento seja investido, mesmo em regime de recuperação fiscal, que é o que estamos discutindo, e é importante que a gente possa garantir as premissas do regime de recuperação fiscal, não é sobre isso que nós estamos falando, mas nesse momento em que discutimos, para mim, a meu ver, de forma assodada esses temas, democrática, mas assodada, nós poderíamos ter feito mesmo para garantir um plano estratégico de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro, a garantia de proteção ao Estado, e, sobretudo, não penalizar dramaticamente o funcionalismo público, já disse aqui, me repito, que atende a mais de 90% da população, a maioria social desse Estado e desse país. É um momento dramático dessa quadra histórica, porque nós, nesse momento de alinhamento, já referido aqui, que há uma necessidade, é importante, é premissa do Estado democrático de direito, esse alinhamento inoportuno nesse momento é para penalizar o Estado do Rio de Janeiro, o funcionalismo público e o impacto disso na vida dos mais pobres. A minha pergunta para o secretário é a seguinte, o senhor informou que a subsecretaria de Fazenda destinada a fazer o acompanhamento da dívida vem fazendo todo o processo de acompanhamento e nós fizemos duas emendas afetas ao tema para que o executivo do Estado crie um pouco em sintonia com o que falou a pessoa que me antecedeu, em sintonia com uma ação conjunta com o poder legislativo e com os órgãos de Estado e as organizações sociais a auditação dessa dívida, sobretudo em relação aos créditos da lei Candir e a dívida pública de modo geral. O que a secretaria pensa, secretário, da auditoria dessa dívida de forma conjunta, transparente e com a possibilidade de rever esse modelo do regime de recuperação fiscal no caso do crescimento da dívida? E a segunda pergunta vai no sentido de uma denúncia feita aqui inicialmente pelo deputado Rubem Bontempo e hoje da que eu pude ouvir pela deputada Dani Monteiro qual foi o impacto no orçamento do Estado da criação de quatro secretarias de Estado em um momento pandêmico de calamidade em que há necessidade de combater a extrema pobreza a fome e garantir um serviço público que atenda a necessidade da população sobretudo nesse período. Obrigado, deputada Mônica. Bom, vamos completar aqui a trilogia chamando a professora Renata Gama da ASDOERJ PL 4852. Bom dia a todas e todos eu me chamo Renata eu sou da ASDOERJ bom dia deputado Luiz Paulo secretário Nelson Rocha Bruno Sobral todos os deputados e servidores que estão aqui representando a categoria. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui aqui é a casa do povo então aqui é o lugar que a gente precisa estar os servidores públicos porque essa pauta nos diz respeito e quando fala a respeito de um debate técnico eu venho ressaltar que o debate técnico é uma cortina de fumaça porque o debate é político porque se a gente for pegar em termos técnicos e já como foi apontado aqui vários elementos tem a questão da lei Candi eu não vou ser repetitiva tem a questão também dos repasses de quanto dos repasses dos impostos do Rio são entregues novamente da União são entregues para o Rio tem uma série de questões a respeito dessa questão fiscal que coloca esse debate técnico na verdade como um debate que não expõe todos os elementos a gente vê que em 2017 o Rio foi o primeiro estado e único a aderir a esse regime de recuperação fiscal e até agora parece que continua sendo o único a aderir a esse regime de recuperação fiscal ou seja é o Rio aceitando esse processo de agiotagem sei que isso já foi dito aqui mas eu acho importante ressaltar essa questão ou é uma certa inabilidade nessa negociação com o governo federal se a gente for pegar o fundamento o argumento do regime de recuperação fiscal é a dívida isso que sustenta o próprio a própria consideração em se aderir em ter essa adesão ao regime de recuperação fiscal é a dívida se a dívida ela é questionada e vários elementos aqui como o companheiro da auditoria o Paulo colocou se essa dívida ela é questionável como que fica então todo esse argumento de adesão ao regime quando a gente tem que o principal pilar dele é questionável o que nos leva a pensar que tudo isso é uma grande farsa tudo isso é uma grande farsa e nesse sentido está as nossas vidas que é a vida dos servidores públicos os nossos direitos e até mesmo o futuro do estado do Rio de Janeiro porque já foi dito aqui eu ressalto que esse regime não recupera nada na verdade não é o propósito desse regime o de recuperar e mais entrando e entrando mais especificamente no PLC 4852 eu quero destacar algo que é fundamental para a sobrevivência do serviço público que são os concursos os concursos por vacância de cargos efetivos e estáveis isso é fundamental para a sobrevivência do serviço público ter quadros concursados e isso já está em defasagem no estado do Rio no próprio diagnóstico que foi apresentado pela Secretaria da Fazenda mostra o quanto que o estado do Rio reduziu o seu número de servidores o Rio está vivendo um processo de desmonte que infelizmente poderá e estamos lutando para isso para que não seja legitimado nessa casa e por último eu quero chamar atenção para o artigo 12 desse PLC que fala sobre contratações de operações de crédito e colocar essa dúvida para o próprio secretário da Fazenda o secretário Nelson Rocha se isso abre margem novamente para operações do tipo Delaware E para terminar para fechar minha fala eu quero dizer estou concluindo deputado eu quero dizer que eu coaduno com a fala de alguns companheiros aqui inclusive com aquele que disse que quem votar a favor não volta obrigada muito obrigado professora eu queria pedir aqui ao deputado ao secretário Nelson Rocha que respondesse a senhora Aline a deputada Mônica e a professora Renata Gama pedir ao deputado Rodrigo Amelino ficar aqui na predesência cinco minutos que eu tenho que ir no lavatório bom sendo objetivo aqui a senhora Aline o déficit pessoal 2017 a base e obviamente que os servidores são consumidores o governador Cláudio Castro tem sempre dito isso que ele tem duas preocupações servidores e também a população de uma maneira geral como a gente equilibra o que a gente tem de orçamento para atender a essas demandas a deputada Mônica Francisco eu com relação a auditoria da dívida eu queria dizer que na realidade essa casa já faz ela tem através do tribunal de contas que é um órgão de assessoramento do legislativo ela já faz todo o controle e acompanhamento de todas as contas não só da dívida mas de qualquer forma deputada como eu fiz aqui com o Paulo que é da auditoria cidadã está à disposição lá na secretaria a gente sempre está de portas abertas isso é transparente tem no próprio nosso site mas de qualquer forma nos colocamos será um prazer recebê-la lá e apresentar os números a nossa superintendente da dívida pública que ela pode esclarecer cada ponto cada item cada linha do contrato como foi calculado o que nós conseguimos reduzir agora os 19 bilhões por que que nós conseguimos reduzir tudo isso tem é transparente está à disposição lá será um prazer recebê-la com relação ao plano estratégico de desenvolvimento eu todos que me conhecem sabem que eu sou extremamente favorável eu acho que é assim que nós vamos construir o desenvolvimento sustentável para os próximos anos para as próximas décadas então amplamente favorável nós estamos trabalhando nessa direção tem estudos econométricos que nós estamos fazendo lá inclusive para a projeção da receita fizemos um recente para medir qual é o impacto de cada emprego gerado no Rio de Janeiro sobre a economia e sobre a arrecadação então a nossa linha é nessa direção e qualquer contribuição nessa direção também é muito bem-vinda com relação a Renata Gama do artigo 12 eu não peguei mas eu acho que a mesma quando estiver dentro do limite prudencial é a mesma o assunto que a gente já tinha tratado antes aqui mas o que a gente tem um um certo limite estabelecido pelo governo federal na legislação que é possível fazer adesão para o renegociação da dívida e o que se pretende na emenda que foi apresentada é estender um pouco mais isso pode isso não beneficia o estado na realidade só restringe então a nossa ideia é que mantivéssemos a redação original do artigo 12 não sei se era exatamente essa discussão que tinha sido colocada e as contra garantias da união que eu já respondi aqui também que são naturais em qualquer processo de renegociação seja de dívida pública ou qualquer outro tipo de dívida que sempre se tem algum tipo de garantia eles têm a garantia nossa dos impostos embora o valor seja menor do que é pago mensalmente do que aquilo que a gente arrecada presidente a minha segunda pergunta não foi respondida na próxima rodada ah é do orçamento desculpe na próxima rodada o senhor responde é não eu ia passar até pro desculpe pro montese que é da área de orçamento 11h52 e eu ainda tenho que discutir dois pés na próxima rodada a segunda pergunta da deputada Mônica deputada Lucinha por favor vossa excelência dispõe de três minutos primeiro lugar queria fazer uma saudação ao presidente dos trabalhos deputado Luiz Paulo que é presidente da comissão de tributação ao secretário de fazenda aos demais representantes que estão sentados aqui na mesa e me reportar também a todos os funcionários que estão aqui presentes nessa casa eu assisti e venho participando das três audiências que foram propostas aqui nessa casa participei de todas as três infelizmente nós tivemos um número muito pequeno de deputados para poderem participar diretamente das audiências para tomarem conhecimento do que está sendo discutido aqui nessa casa que atinge diretamente ao corpo do funcionalismo público dizer no meu entendimento que essa dívida é impagável nós estamos trocando seis por meia dúzia como minha avó dizia essa dívida é impagável segundo eu gostaria de colocar muito claro que o funcionalismo público não é o responsável pelo que nós estamos vivenciando hoje não é o funcionalismo público é aquele que consegue ainda levar serviços e garantias para a população e sem eles nós não conseguiríamos atender adequadamente com boa qualidade os serviços que são prestados então quando hoje nós nos encontramos aqui nessa casa com o secretário de fazenda eu me reporto aqui secretário de fazenda há alguns anos anteriores eu estava nessa casa em 2017 quando foi proposto o primeiro plano de regime de recuperação fiscal em 2017 deputada Marta Rocha que essa casa aqui ficou seteada lá no palácio Tiradentes que ela tira o porrado de bomba de gás de acrimogênio porque o funcionalismo público não aceitava as imposições que tinham sido apresentadas com arrocho salarial e sem perspectiva de carreira para o funcionalismo público e colocando em xeque a questão da segurança então hoje quando a gente discute aqui o novo regime de recuperação fiscal que é maléfico para a população porque a população depende do funcionalismo público não tem jeito quem presta serviço à população é o funcionalismo público a falta de gestão é por parte do governo e não culpa só o governo atual mas os governos anteriores nós tivemos quantos governadores presos gente tivemos Cabral Garotinho e Pesão será que nós vamos ter mais algum porque o Wilson o W2 nós afastamos conseguimos afastar através do trabalho que foi desenvolvido pela comissão de saúde presidida pela deputada Marta Rocha que depois apontou no Tribunal de Justiça e que nós conseguimos detalhar e demonstrar o estado de calamidade da gestão do Wilson Wilson do W2 e hoje nós temos um governador em exercício que é um jovem mas que não tem ainda a visão exata do que representa o Estado e me preocupa muito que a qualidade dos serviços que são prestados pelo funcionalismo público vai deixar de existir a partir do momento que não tem interesse do governo mas nós vamos lutar aqui tem emendas de diversos deputados para que o concurso público continue existindo para que a vacância tenha a substituição do funcionalismo nós não podemos aceitar isso de hipótese nenhuma e eu conversando com alguns segmentos da nossa sociedade que eu que sou da zona oeste lá de Campo Grande e que o povo pergunta a Lucinha esse regime de população fiscal vai ajudar vai piorar eu digo a verdade vai piorar a vida do funcionalismo porque é isso que vai acontecer nós conseguimos aprovar aqui a reposição do IPCA deputado Valdeck 50% em 22 25% em 23 e mais 25% em 24 será que o nosso Estado vai estar de pé eu confio muito nas orientações dadas pelo deputado dos Paulo aqui nessa casa de que o que falta é um plano estratégico de desenvolvimento econômico capaz de gerar emprego renda para a população do nosso Estado porque se isso não acontecer a dívida vai sempre aumentar e eu gostaria de perguntar ao nobre representante da Fazenda que são duas emendas que para mim são importantes são três emendas uma delas apresentada pelos Paulo Lucinha Marta Rocha Valdeck que é a emenda modificativa 9 acrescentando uma lei estadual 7.729 de 9 de junho de 17 pelo artigo 1º do projeto que passa a ter a seguinte redação fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações previstas nos parágrafos 21 da lei complementar federal 178 de 3 de janeiro de 21 com as modificações introduzidas nos exercícios 1, 2 parágrafo 1º do artigo 21 pela lei complementar federal 1, 8, 1 de 21 que não está na mensagem do Executivo e que tem que incluir tem que incluir e deixar bem claro que tem que incluir os incisos 1, 2 e do parágrafo 1º do artigo 21 pela lei complementar 1, 8, 1 que trata dos exercícios anteriores e para finalizar tem uma emenda que foi sugerida e que foi acatada aqui por alguns deputados que é a emenda uma emenda aditiva que eu gostei de ouvir o secretário de fazenda que eu acho que é importantíssima os poderes executivos legislativos e judiciários efetuarão prioritamente a revisão geral anual das perdas inflacionárias dos servidores públicos estaduais pelo índice nacional de preços ao consumidor IPCA antes da liquidação de qualquer outra despesa para garantir isso ao funcionalismo público senão o Estado continua pagando seus devedores e o funcionalismo fica sem a reposição inflacionária então eram essas considerações deputado Luiz Paulo me desculpe se eu me alonguei um pouco mais mas eu gostaria que ficasse bem claro a todos os presentes principalmente deputados dessa casa que nós temos que estudar essa questão com cautela e temos que através do colégio de líder deputado da Marta Rocha Valdeck deputado Luiz Paulo todos estão na mesa aqui até o presidente até o líder do governo Márcio Pacheco precisamos aprofundar essa questão nós não podemos votar essa matéria sem a gente discutir as emendas que foram apresentadas pelos conjuntos dos deputados e tentar minimizar ao máximo o impacto na vida do funcionário muito obrigado perfeito deputado obrigado deputado a Lucinha convido o senhor Felipe Teixeira do Sindiperd que está de forma remota vossa excelência dispõe vossa senhoria dispõe de três minutos obrigado deputados pela oportunidade saúde servidores presentes eu falo pelo Sindiperd Sindicato de Peritos Oficiais do Estado do Rio de Janeiro que são integrantes da Polícia Civil primeiramente agradecer esse concurso que saiu hoje para 25 legistas porque o nosso ZMLs estava na UTI atualmente temos 192 ativos de 535 ou seja uma defasagem de 65% então esses 25 pelo menos vão cobrir parte das aposentadorias serão necessárias novas convocações para o serviço continuar sem parar dito isso o nosso plano de carreira atual é praticamente o TN se houver qualquer modificação o TN vamos precisar de novo plano de carreira se tratar de forma imediata porque as nossas progressões são muito lentas e atualmente obtemos na justiça nesse sentido vou fazer uma última comparação entre como é tratado o servidor e a união o servidor mesmo com verba alimentar e justa deve recorrer a justiça e a PGA recorre até o STF a união o Rio de Janeiro faz um acordo e paga sem recorrer a justiça como outros estados fizeram o servidor ele recebe o retroativo de apenas 5 anos a união é ilimitada e por fim eu acho que um dos piores o servidor ele recebe a correção do IPCA a união do IPCA mais 4% atualmente isso representa 13% ao ano sendo que a Selic é de 6,5% então a união ela tem um tratamento muito mais benéfico que o servidor e esses juros são juros basicamente de investidores deveria ser o IPCA encerro minha fala obrigado senhor Felipe Teixeira convido o terceiro e último orador desse tema que é o deputado Eleomar Coelho Eleomar está presente Eleomar estou vendo seu nome na tela vossa excelência deputado Eleomar dispõe de 3 minutos por favor palavra é sua estou presente deputado Luiz Paulo preside o trabalho dessa audiência pública demais parlamentares secretário fazenda e o Nelson Rocha eu queria dizer da importância dessa audiência pública a audiência pública para mim é o espaço que está sendo construído para ampliar exatamente o canal de escuta e esse canal quando eu falo de ampliar o canal de escuta para ouvir a sociedade a sociedade eu queria dizer e eu já tenho repetido isso em algumas intervenções minhas em plenário é a questão do uso da técnica usar a técnica como instrumento da elemento da racionalidade instrumental eu sempre falo isso entendeu posição ela não é suficiente porque por exemplo o que nós estamos discutindo não é só técnica aliás a Renata Renata professor Renata Gama Renata Gama professora Renata Gama ela colocou isso com muito clareza quer dizer é um tema que mexe com a vida das pessoas e é claro que as pessoas deverão participar né ou deverão participar e realmente questionar né os elementos da técnica porque os elementos da técnica eles não são absolutos tem referências então se a gente tem que buscar inclusive as referências o questionamento é feito em cima de que referências quando a gente pergunta aqui está atendendo realmente a adesão do estado do Rio de Janeiro nesse regime de restauração fiscal o próprio secretário Nelson Rocha respondendo até uma pergunta da nobre deputada Rejane ele disse que moratória não deu certo em lugar nenhum do mundo mas também os ajustes que são promovidos e produzidos tendo no comando capital não deram certo em nenhum lugar do mundo o regime de recuperação fiscal no Rio de Janeiro não deu não deu resultado positivo porque se tivesse dado resultado positivo a situação do estado do Rio de Janeiro era totalmente diferente do estado hoje então eu estou falando isso que eu tenho uma preocupação o secretário Nelson Rocha ele se refere ao plano que foi entregue atualmente o governo federal é um plano básico não é esse plano básico ele pode ser substituído por um outro plano inclusive após o término desse processo de discussão que está acontecendo tanto no legislativo como em outras instâncias de governo mas eu tenho e se depois que levar o plano verdadeiro a garantia de que realmente serão aceitas as sugestões contidas no plano que torna diferente do plano básico isso aí é uma pergunta que eu faço e que eu gostaria realmente de ouvir por que que eu estou falando isso porque eu participei de uma reunião uns três anos atrás exatamente como conselho supervisor do do plano do regime de recuperação que são do estado do Rio de Janeiro eu estou em uma reunião onde participou a deputada Benedita participou o deputado Paulo Ramos participou eu tenho pressão com o deputado Valdeck a deputada Jandira exatamente com os membros deste conselho supervisor e a gente foi tratada a questão do plano de caro carreira e salário da saúde mostrando que a exigência do plano em relação ao que estava sendo exigido que fosse colocado em prática e que tinha sido aprovado por um nome da Assembleia Legislativa a gente apresentava todas as justificativas os membros do conselho supervisor entravam no ouvido e saiam pelo outro não queria saber de nada prevalecia aquilo que eles tinham entendido tecnicamente mas isso é aquilo então é um negócio complicado eu tenho receio de que de repente o que vai prevalecer é o plano básico que está lá e o plano que vai ser construído após toda a discussão nossa aqui na Assembleia Legislativa quer dizer de repente pode não ser dado o ouvido a eles isso aí é uma pergunta que eu faço qual a garantia que nós podemos ter uma outra coisa que eu gostaria de perguntar nobre secretário Nelson Costa é porque realmente olha é inadmissível o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro não tem não se encontra um argumento que seja realmente que convença a nós de que as coisas estão premissas para feituras desse termo de adesão sejam corretas justas não existe isso de forma alguma e eu sempre digo sabe porque isso acontece eu tenho falado isso daí é porque infelizmente no processo de negociação inclusive para adesão no regime de recuperação fiscal não tem acontecido com governos infelizmente essa é a verdade governos com a legitimidade política e autoridade moral para sentar na mesa e realmente defender os interesses do estado do Rio de Janeiro é isso que tem acontecido e aí a última pergunta que eu faço secretário por acaso tenha havido alguma discussão o estado do Rio de Janeiro tem 48 deputados federais tem 3 senadores tenha havido alguma conversa alguma discussão exatamente com esses senadores com esses deputados federais para que realmente haja uma construção de frente para defender o estado do Rio de Janeiro é isso a pergunta que eu faço porque desenvolvimento sustentável não é só aquele que prima pela eficiência econômica ele tem que ter uma inteira equidade social ele tem uma série de coisas prudência ambiental ou seja tem vários elementos envolvidos para que realmente a gente possa falar de desenvolvimento sustentável e como eu sempre falo termino dizendo o servidor público está sendo perversamente tratado nesse projeto básico que foi do plano que foi enviado porque eu falo que o servidor público é a alma concluindo ele é uma por favor essas considerações obrigado deputado obrigado deputado com a palavra o secretário Nelson Rocha eu queria inicialmente passar a palavra ao subsecretário de planejamento Montese para responder a deputada Mônica Francisco que eu acabei não respondendo que eu tinha deixado para ele acabei não respondendo já me desculpando com a deputada abriu hein não acho que é esse abriu não não está aberto boa tarde excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo excelentíssimas senhoras deputadas e deputados aqui presentes excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Morim a todos os presentes respondendo objetivamente as questões em primeiro lugar queria trazer uma questão que foi levantada pela excelentíssima senhora deputada Mônica Francisco com relação as questões dos fundos que podem atender a orçamentos de interesse social esses fundos alguns deles são constitucionais outros legais e todos eles são orçamentariamente cumpridos ou seja há disponibilidade orçamentária para cumprimento de todos esses fundos a exemplo do FECP que hoje é utilizado a aplicação dele é utilizada para cumprir as obrigações legais do programa supera RJ e outros programas sociais o FEIS que é o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social que também tem esse viés de atender a demandas de habitação de interesse social como o próprio nome menciona e há disponibilidade orçamentária para tal outros fundos que são constitucionais estaduais como o FECAM que é relacionado à questão ambiental e o FISED que é também um fundo de interesse social relacionado à segurança pública e ao desenvolvimento social também tem seu cumprimento orçamentário garantido e sua disponibilidade está nos órgãos que executam os recursos desse fundo e outro fundo constitucional só para fechar esse ciclo é a FAPERG que tem mais vamos dizer liberdade para fazer seus investimentos relacionados à pesquisa no estado do Rio de Janeiro e também tem sua disponibilidade orçamentária é cumprida com relação ao segundo ponto quando foi mencionada a criação de secretarias orçamentariamente o que que ocorre as ações orçamentárias que estavam nas secretarias de onde essas surgiram vamos dizer assim ou seja a temática foi desvinculada foi criada a nova secretaria mas que já tinha uma temática orçamentária que estava em outra e essa ação orçamentária ela migra para a nova secretaria ou seja não aumento de despesa na visão orçamentária aquele orçamento aquela ação orçamentária que estava na secretaria passa para outra secretaria e para o exercício seguinte para a próxima lei orçamentária anual vamos encaminhar o projeto na semana que vem para essa casa esses ajustes orçamentários ou seja essas ações orçamentárias já estarão migradas para as secretarias fora criadas obrigado secretário o Nelson Rocha para como então vou agora respondendo ao deputado a Lucinha com rendação a emenda 9 eu acho que já está respondido com a questão do 181 que eu já tinha dado o ok aqui realmente tem que ser colocado com relação ao IPCA ele está no outro PL que foi aprovado aqui na casa na segunda-feira então acabou o texto da emenda está no texto do próprio PL que a gente aprovou já foi a sanção do governador de que tem a reposição salarial daqui para frente exato o Felipe Teixeira do Sindiperge a questão do triênio a gente mandou aqui não sei se eu entender corretamente a pergunta mas nós encaminhamos aqui para casa o texto original que está sendo discutido aqui vai ser o objeto de urgência pública hoje ainda e por fim deputado Eliomar só esclarecendo deputado que o que nós encaminhamos foi o cenário básico com as ressalvas o plano ainda será encaminhado com os ajustes que nós teremos que considerar não só o que está sendo discutido agora aqui mas também a questão das receitas e eu me comprometo a apresentar o plano final mas as bases do plano na outra audiência pública a gente já deu que é basicamente o que nós vamos ter de crescimento de receita qual é o modelo econométrico que nós estamos desenvolvendo qual é a forma de pagamento inicial através de dívida através de ativos enfim são algumas alguns encaminhos encaminhamento os eixos base do plano nós divulgamos aqui mas obviamente que a medida que ele esteja todo pronto já me comprometo aqui deputado Luiz Paulo se ou na comissão enfim de apresentar por fim se houve discussão com os deputados federais nós estamos discutindo algumas ações sim com os deputados federais aquelas que não exatamente sobre o plano como um todo porque essa discussão é aqui nessa casa mas algumas ações por parte dos deputados federais que podem ajudar na concepção do plano por exemplo como teto de gastos nós temos discutido com os deputados do Rio inclusive em princípio semana que vem nós teremos uma agenda em Brasília com os deputados do Rio para poder esclarecer e pedir ajuda também nesse sentido para que a gente possa executar com mais harmonia o plano obrigado secretário vamos concluindo o PL 48 52 de 21 vamos abrir agora com o PLC 46 de 21 que é o do teto de gastos esse PL recebeu 111 emendas a questão secretário mais forte desse projeto que é um projeto de salvo erro de memória são seis artigos é a questão de que ano vai se contabilizar as despesas primárias já houve um acordo aqui em plenário quando em votação pelas comissões dos seus pareceres que o ano será o ano base de 2021 porque é o ano de maior volume de receitas como sabe bem vossa excelência e dá tempo até fechar o exercício de se ter as despesas primárias empenhadas até o final do exercício porque vossa excelência também sabe que o governo costuma no mês de novembro no máximo no início de dezembro determinar uma lei de limite de empenho essa é uma questão central que no meu entendimento já está acordado inclusive com o líder do governo e não sei que também não não teve obstáculos na fazenda então queria passar já para não perder muito tempo aqueles que se inscreveram sobre esse tema queria já de pronto sob teto de gastos convidar o Alexandre senhor Alexandre Teles de Menezes presidente do sindicato dos auditores fiscais não sei se ainda está presente dizendo ao senhor Alexandre que há uma emenda para incluir o FAF pode entrar pode entrar quer dizer pode adentrar aqui no nesse espaço existe uma emenda em relação ao pleito que o senhor fez na na última intervenção sua por favor senhor Alexandre boa tarde presidente Luiz Paulo boa tarde aos demais membros da mesa boa tarde aos demais deputados presentes servidores públicos nessa audiência pública fala mais perto está saindo baixo desculpa deputado acredito que agora melhore bom boa tarde a todos só para repetir os cumprimentos sobre a questão do teto de gastos no FAF a gente ficou muito preocupado obrigado até e peço apoio aos deputados a emenda 58 62 e 94 que são as emendas que tratam da exclusão do FAF do teto de gastos porque é o nosso fundo especial de administração fazendária ele é previsto a possibilidade dele na constituição federal no artigo 67 inciso 4 e bem como das nossas prerrogativas de funções na atividade de administração tributária no artigo 37 inciso 18 e 21 então a gente solicita que existem diversos projetos em curso na fazenda dentre eles até a inclusão do recebimento de tributos através de PIX que podem ser paralisados hoje o nosso CEI da fazenda ele é baseado dentro do próprio FAF então tem diversos programas de cunho arrecadatório que são exatamente financiados por esse fundo e a nossa preocupação é a exclusão dele do teto de gastos para que a gente consiga continuar entregando ao Estado a arrecadação que é necessária então fica o apelo que os deputados apõem a emenda e a exclusão do teto uma vez que a lei complementar 178 ela se resguarda as questões dos tetos nas constituições do Estado porém o nosso FAF ele é previsto na Constituição Federal uma lei complementar jamais iria de encontro a própria Constituição Federal dessa exceção então muito obrigado a todos boa tarde obrigado senhora Alexandre eu queria chamar agora o Frederico o senhor Frederico Irias do das do Erja está aberto está aberto está aberto boa tarde a todos e todas agradeço ao presidente da mesa deputado Luiz Paulo ao secretário subsecretário secretário de planchamento subsecretário bom queria trazer aqui o senhor Frederico Irias senhor professor da faculdade de educação da Baixa da Fluminense ao ERG lá de Caxias sou integrante também do FOSPERD do Fórum Unificado do Serviço Público que inclui aí o debate entre servidores públicos estaduais federais e municipais também bom queria trazer aqui algumas questões sobre o teto de gastos né e olhar esse plano né da recuperação fiscal como um mecanismo na verdade como um processo palatino de endividamento do estado né o secretário de fazenda falou que é desenvolvimentista acho que isso é muito bom melhor do que ser fiscalista mas existe alguns impasses também em relação ao desenvolvimento colocado exatamente para essa retórica fiscal né da qual o estado do Rio de Janeiro não tem conseguido fugir em que pese a nossa vontade de desenvolvimento né e aí o que a gente tem visto no FOSPERD e nos debates que a gente tem feito na academia inclusive sobre essa retórica e essa narrativa fiscal é que a gente viu um processo de reprimarização da economia um processo de desindustrialização e um processo de transferência paulatina dos ativos públicos comentado inclusive pelo senhor aqui né que é um planejamento da fazenda de transferir ativos públicos para sanar a chamada dívida pública do Rio de Janeiro isso é uma coisa muito preocupante porque quando a gente fala de ativos públicos para traduzir significa deixar de construir escolas hospitais deixar de fazer planejamento de transporte de habitação de saneamento uma série de serviços essenciais da população então queria esclarecer uma coisa aqui não estão sendo penalizados somente os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro mas a sociedade no seu conjunto né essa é a primeira questão e dizer que na verdade é o que está acontecendo aqui o que está sendo chancelado aqui no Rio de Janeiro é uma transformação da natureza do estado não é um projeto de estado mínimo mas é a transformação da natureza desse estado então o que eu queria perguntar aqui é qual o papel do servidor público do funcionário público dentro dessa nova natureza do estado porque o deputado Rodrigo Amorim colocou aqui que a gente deve ser mais técnico né e eu acho que o pragmatismo deve ser evitado nesse momento exatamente porque não se debate o verdadeiro desenvolvimento ordenamento e o planejamento desse estado e já há muito tempo né a gente sofreu com os governos passados né já foi colocado aqui que teve governadores presos mas também integrantes lá do tribunal de contas do estado presos né teve várias CPIs tem um relatório pronto nessa casa da CPI do Rio Previdência que evitaria por exemplo a gente debater a questão da Previdência aqui a gente está falando do teto de gasto mas tem um relatório pronto há quatro meses nessa casa da CPI do Rio Previdência que indicia 17 pessoas queria saber onde está esse relatório pra gente poder debater e colocar essas questões também aqui em plenário porque isso também faz parte desse debate concluindo por favor pra concluir né eu disse lá fora no dia que se botou as emendas aqui e o projeto de recomposição que não foi reajuste né que o servidor já foi muito penalizado e eu vou citar aqui só citar pra terminar a luz servidores foram penalizados salários foram atrasados por quatro meses a gente foi humilhado teve adoecimentos e mortes governadores presos conselheiros do TCE presos grandes projetos no ciclo de 2005 a 2016 né que teve uma farra de decretos aqui na LERJ CPIs mais de oito CPIs que não foram pra frente por conta da crise sanitária ou que tem os relatórios ainda atrasados decreto de calamidade de 2017 primeiro pacote de regime de recuperação fiscal que já foi dito aqui por várias pessoas que não sanou as contas públicas do estado e que penalizou os servidores e agora a proposta de um novo regime de recuperação fiscal que a gente tem que engolir porque o tempo tem que ser né privilegiado e a gente tem que ser técnico e pragmático né então queria deixar a reflexão aqui pra casa pra LERJ mas também pros secretários de governo que estão aqui com debates dos representantes do executivo obrigado eu que agradeço o seu pronunciamento bom doutora Maria Carme por favor abriu aí abriu deputado eu renovo um dos meus cumprimentos na mesa na pessoa do deputado aos parlamentares presentes e a representação dos demais servidores em relação ao PLC 46 eu vou dizer aqui o que já vinhamos discutindo na comissarf com o deputado Valdeck deputado Luiz Paulo da necessidade de que o ano pra ser escolhido como teto de gastos pra nortear o regime daqui pra frente seja o exercício de 2021 mais o IPCA e nesse sentido a defensoria louva a apresentação de diversas emendas que tentam trazer isso de volta inclusive emendas assinadas pelo deputado Valdeck deputada Marta Rocha o próprio deputado Luiz Paulo e inclusive o presidente siciliano também e acho que esse é um ponto que não coloca só a questão do servidor o pacote traz questões gravíssimas e cruéis com o servidor mas o teto de gastos atinge toda a população porque se o teto de gastos se fala em razão da defensoria por exemplo foram os 2018 não tem como a instituição continuar prestando o seu serviço vários serviços se for retroagir aos valores de 2018 não se sustentam e o nosso receio é que isso possa acarretar shutdown de serviços e aí nesse ponto não é só o servidor que é atingido mas todos os destinatários dos serviços públicos prestados pelos diversos órgãos públicos do estado então a defensoria reafirma que no seu entender é possível o ano de 2021 porque mesmo o decreto que regulamento do sistema diz que o regime perdão diz que é possível é uma questão de dias para se conhecer até o final do ano qual vai ser o orçamento empenhado e que então não seja uma faculdade do estado escolher o ano mas que seja colocado que o ano seja de fato o de 2021 eu louvo a iniciativa enfim a disponibilidade do governo para debater porque nós debatemos isso na Comissarf e eu acredito que seja possível construir uma saída defendendo essas emendas durante a tramitação do projeto obrigado eu que agradeço representante do Ministério Público doutora Maria Carmen da Defensoria na área da Defensoria do Ministério Público do Tribunal de Justiça representando todo o mundo do Judiciário mas eu queria voltar a dizer que já está assentado acordado que o ano base para as despesas primárias vai ser 21 não há mais nenhuma dúvida sobre isso de passar a resposta a vossa senhorita senhor subsecretário eu queria que o senhor incluísse duas questões que eu vou levantar muito simples sobre medidas que não deveriam estar nas despesas primárias se incluísse essas duas questões para excluir a recomposição salarial e o 0,5% das agências reguladoras porque é repasse obrigatória que vem das concessionárias ainda mais agora que os senhores e aí eu me posiciono os senhores contrário a minha posição concederam a CEDAR a iniciativa privada se não tiver dinheiro na agência se não fizer concurso para a agência se ela não se equipar vai fiscalizar o que então por favor a palavra é sua obrigado seletivo senhor deputado mais uma vez pela oportunidade de fazer outra palavra vou completar meus cumprimentos ao secretário de fazenda Nelson Rocha subsecretário Bruno Sobral doutora Maria Carme que estão à mesa e a todos que estão presentes trazer à tona antes de responder essas questões rapidamente como o deputado Luiz Paulo bem colocou foram 111 emendas a esse texto das quais se destacam a maioria no artigo 2º que pretendem novas exceções ao teto de despesas primárias vale destacar que as despesas primárias como o próprio deputado Luiz Paulo bem nos informou nos orientou na primeira audiência pública ela tem um conceito contábil contábil e esse conceito contábil foi trazido como ele é como ele se encontra no manual de contabilidade para o projeto de lei e por isso existe o artigo 2º que prevê as exceções parte dessas exceções já vieram na própria lei 178 que alterou 159 no decreto que regulamentou 178 e nas portarias da STM então essa parte foi incorporada obviamente ao texto do projeto de lei outra parte foi incorporada pelo próprio governo pelo próprio executivo na proposta que foi aqueles aquelas possibilidades que estão já previstas na constituição do estado ou seja aqueles fundos já citados que são constitucionais quais sejam o FISED o FECAM e o FAPERJ e aqueles fundos especiais que compõem os poderes do estado que de maneira bastante proveitosa eu digo receberam emendas que complementam a redação indicando exatamente o artigo da constituição onde eles estão perfeito outras exceções falar especificamente do FAPERJ acredito que possam ser consideradas essa exceção pode ser considerada é uma possibilidade a gente não pode fazer uma afirmação aqui por conta de ser de ter uma previsão na constituição federal então agora dentro dessas 49 emendas eu só gostaria de levantar uma observação de fazer uma observação que como nós estamos falando de algo que nos foi trazido de uma forma já previamente estruturada que foi o teste de gasto e essa forma foi traduzida para o projeto de lei e nós não temos tanta liberdade para colocar outras exceções e a liberdade que nós tivemos foi aquelas apontadas pela constituição estadual e agora o Alexandre bem levantou que existe a possibilidade do FAPE estar possibilidade não que o FAPE estar na constituição federal é uma boa indicação de que a gente possa ser atendido agora é só fazer a observação que outras exceções precisam ser analisadas inclusive na nossa próxima entrega para a STN para averiguar a possibilidade que elas ocorram o que nós apontamos já de pronto foi o que a própria PGE apontou que tem um amparo constitucional inclusive foi o que foi discutido também na Comissarf falando um pouco também das discussões na Comissarf agora apontando para o exercício financeiro que foi apontado os exercícios que foram apontados rapidamente levantando nós poderíamos utilizar de 17 a 21 entendemos que dentro dos exercícios já encerrados que é de 17 a 20 o exercício de 2018 no agregado que é o que é toda a despesa empenhada do Estado independente de onde foi empenhada o exercício de 2018 realmente teve um cenário favorável ao Estado do Rio de Janeiro e que no PL já indicávamos a possibilidade de colocar em 2021 e isso foi discutido e deixado muito claro e aberto obviamente aberto democraticamente aberto nas reuniões do Comissarf do Conselho Construtivo da Comissarf então tecnicamente a gente não tem nenhuma objeção tanto que isso já estava previsto no PL agora eu gostaria de ressaltar mais uma vez que isso precisa como o próprio deputado já citou já mencionou só para a gente reforçar obviamente a gente precisa ter o encerramento do exercício para conhecermos os valores empenhados e termos então a possibilidade também de ter o IPCA apurado no início do ano de 2022 aí sim nós vamos conhecer o teto real de despesas primárias do estado do Rio de Janeiro outras emendas que foram apontadas senhores deputados e demais presentes além das exceções que já foram mencionadas aqui do artigo 2º e do artigo 1º que foi a questão do exercício base tem relação a vigência do do teto de gastos dessa lei complementar que acredito que a redação que foi apontada aqui que compara a vigência a vigência do próprio regime seja a mais adequada porque a gente não fica preso uma quantidade de anos mas sim ao próprio ao próprio regime enquanto durar o regime dura essa duraria essa lei complementar claro que isso ainda a gente ainda vai verificar o texto com quem de direito né a questão do acompanhamento que a Comissar ao invés de atestar acompanhar ou monitorar é uma questão também óbvio que o verbo altera muito né a gente não vê nenhum problema de alterar esse verbo de atestar porque que a gente trouxe atestar porque é o verbo que está na na legislação federal com relação a relatórios também que alguns caros e deputados indicaram em suas emendas é uma questão também de transparência que pode ser naturalmente obrigatoriamente atendida não sei se na lei complementar ou em outro regulamento mas não não é nenhuma questão também de ser trazida como problema e outras emendas que devem ser melhor observadas porque tem pouco pouco aderência a questão do teto de gasto nessa questão nessa lei específica nessa lei complementar específica ou melhor nesse projeto os dois pontos trazidos agora atona pelo deputado santíssimo senhor deputado Luiz Paulo recomposição salarial e o meio por cento das agências reguladoras voltando um pouquinho a questão é o seguinte nenhuma dessas despesas deixará de ser atendidas nenhuma dessas necessidades demandas deixará de ter orçamento para que ela seja atendida a questão é que esse orçamento obedecerá a um teto ele vai ter que cumprir um teto e o teto é no agregado ou seja o teto que a gente vai apurar no final nos relatórios no acompanhamento monitoramento no ateste dessa dessa medida é um valor único fixo e inalterável dentro do exercício é um valor global um valor agregado o que pode acontecer é que se alguma dessas instituições não for atendida para que aquela despesa aquela demanda continue sendo atendida continue sendo atendida orçamentariamente outra precisará ser colocada de lado para que seja atendida essa porque o teto é no agregado então a gente precisa como hoje a escassez existe a gente vai precisar fazer escolhas mas a questão é essa senhor deputado é a gente saber e aqui não estou falando diretamente para o senhor porque eu sei que isso é plenamente ciente mas que a gente entender que toda exceção que nós colocarmos nesse projeto de lei será avaliada posteriori e verificada se está ou não de acordo com o que se pretende para o teto de gasto obrigado agradeço a vossa senhoria as explicações eu queria corrigir a informação inicial que eu aqui dei que a audiência pública sobre a PLC e a emenda constitucional da reforma da previdência estadual é segunda-feira 14 horas eu tinha falado 10 horas na segunda-feira às 14 horas e ao mesmo tempo já informar aqui ao nosso subsecretário que vai ser mais ou menos impossível ter reunião da comissária segunda-feira às 14 horas mas é só só informando que às 14 horas no mesmo horário bom então está encerrada a audiência sobre o PLC 4621 vamos iniciar agora a audiência pública sobre o PLC 48 de 21 que tem a seguinte emenda extingue o adicional do tempo de serviço e a licença a prêmio e a licença especial essa é a emenda original projeto de lei recebeu 234 emendas é o senhor que vai responder ou o secretário Nelson Rocha então eu queria pedir ao secretário Nelson Rocha para voltar para a mesa sei que ele foi o lavatório porque é importante que ele esteja ouvindo desde o início bom mas esse esse PL nós temos um entendimento já aqui na casa acordado que ele não vai se estender ao funcionalismo público que está atuando no estado e somente para os que ingressarem após o estado ser aceito no novo regime de recuperação fiscal estou começando a audiência pública sobre o treino dizendo que nós temos uma posição já firmada na casa que seguramente foi ouvido o executivo de que o treino só será extinto para os novos concursados após o estado ser aceito e aderir ao regime de recuperação fiscal então os projetos o projeto como eu disse recebeu 234 emendas tem emendas praticamente em todos os artigos em todos os artigos do 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 projeto e evidentemente que eu não vou discuti-las porque eu só só foco na questão central porque eu não tenho que ter a prerrogativa de estar presidindo e ao mesmo tempo falando sobre todas as emendas que fiz então eu queria perguntar primeiro a quem está na mesa se a nossa doutora Maria Carmen quer abrir o leque das perguntas para depois eu passar para os inscritos bem deputado você breve também eu acho que a quantidade de emendas a SPL dá o tom porque o PL mais emendado dos PLs que foram discutidos hoje porque mexem diretamente na remuneração dos servidores louvo a iniciativa da LERJ de que enfim a extinção dos direitos vale apenas para os novos servidores e ressalto sempre que mesmo em se obedecendo ao decreto 10.681 que regulamenta o regime de recuperação fiscal regulamenta a lei complementar 159 as carreiras que possuem planos de cargos e salários próprios previsão em lei esparsa em tese não podem ser atingidas com a extinção de qualquer direitos que estejam previstos especificamente nessas leis eu acho que além disso falei isso aqui nos outros dias o doutor Rodrigo falou a mesma coisa mexer na remuneração enfim em tempos de crise é muito delicado o Estado precisa entrar no regime com justiça social com razoabilidade preservando eu acho que um dos fundamentos da república que é a dignidade da pessoa humana nada disso aqui importa se a gente não preservar a sobrevivência das pessoas com dignidade é para isso que existe o serviço público para isso que existem os poderes e eu confio que a Lerge vai encaminhar bem essa discussão como já anunciou o deputado e a gente continua se colocando para o debate vai acompanhar a tramitação dessa emenda para que enfim não se penalize ou responsabilize o servidor público pela situação econômica do Estado volto a repetir nós somos parte da solução e não o problema estarei aqui na segunda-feira na audiência ou a representação que a Defensoria escolher para continuar debatendo obrigado deputado agradeço doutora Maria Carme queria doutor Nelson antes de chamar aqui os inscritos para ler o artigo 14 o artigo 14 da lei do decreto 10.681 de 21 que no meu entendimento esclarece que emendas devem ser acatadas o que que diz o artigo 14 do decreto quando fala o que que tem que ser considerado nós temos que de quatro dispositivos atender três sendo que o inciso primeiro é obrigatório o que que diz o inciso primeiro os adicionais remuneratórios vinculados exclusivamente ao tempo de serviço dos servidores inclusive as gratificações por tempo de serviço que são exatamente os treinos mas como não está explicitado no texto se são os funcionários atuais e os futuros a gente está fazendo a leitura porque é obrigatório que são os futuros o que que diz o inciso segundo a conversão em pecúnia de licenças e a bônus por tempo de serviço volto a repetir a conversão em pecúnia de licenças e a bônus de serviço então o que que está querendo o regime que não transforme a licença prêmio em pecúnia ele não está determinando que se extingua a licença prêmio são duas coisas distintas agora se você extinguir a licença prêmio cinco anos de serviço três meses você também não pode mais transformar em pecúnia mas o regime não está dizendo isso e cá entre nós só se paga só se transforma em pecúnia ao talante do chefe do poder alguns poderes eu por exemplo não tenho lembrança de ter visto em qualquer diário oficial transformação em pecúnia de licença prêmio do executivo eu por exemplo nunca vi e olha que eu estou no estado há muitos anos então chamando atenção porque o projeto está transbordando ao artigo vou ao inciso três vou ao inciso três as ações e progressões vinculadas exclusivamente ao tempo dos serviços e inciso quatro as incorporações das remunerações de funções gratificadas e de cargos comissionados à remuneração dos servidores o inciso quatro já está cumprido desde a década de noventa se o inciso quatro já está cumprido e eu sou obrigado a cumprir o inciso primeiro eu já cumpri dois o terceiro o terceiro cumprimento é o inciso segundo não pagar não transformar em pecúnia a licença prêmio por via de consequência não precisamos cumprir o inciso três que diz que as promoções e progressões e progressões vinculadas exclusivamente ao tempo dos serviços dos servidores aqui estaria abrangido todos os planos de cargos e salários teriam que ser revistos se não tivesse um critério de vou botar a palavra entre aspas avaliação avaliação e aí secretário comentando claro que eu sou um servidor aposentado mas fosse eu da ativa e eu tivesse que ser avaliado por alguém que tem um cargo comissionado que não é servidor público que não é da mesma carreira que eu sou que não tem o conhecimento que eu tenho eu sob hipótese alguma aceitaria ser avaliado por falta de competência de quem está me avaliando porque tem essa questão posta independente do regime em diversas questões da adulta procuradoria considero eu que o caminho para a solução disso no tempo não no regime porque está excluso seria capacitação capacitação se mede por cursos feitos e não por avaliações subjetivas feitos esses comentários já que eu levantei questões a doutora Maria Carme também vou chamar mais um funcionário escrito para o senhor responder senhor Roberto Carlos da FIA por favor o senhor dispõe de três minutos boa tarde presidente salve toda a mesa em nome do presidente opa quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente o deputado presente aos companheiros de luta sindical também presente eu quero fazer aqui uma ponderação com relação a esse momento tão difícil que a gente vive primeiro alguma parte desse projeto que hoje está aqui como a a questão das progressões a questão de suspensão de direito é o que está sendo discutido em Brasília na PEC 32 e parece que copiou e colou algumas coisas aqui dentro do jeito a forma como está a redação da PEC 32 como está do projeto de lei então nós já temos um debate em Brasília justamente que a PEC a gente o Rio de Janeiro está se antecipando uma coisa que Brasília ainda não deliberou com relação a esses direitos então eu queria chamar a atenção a isso com relação aos triênios porque o tempo inteiro fica parecendo que a gente está gradativamente xinguindo o serviço público porque garante o direito de um mas não garante a continuidade para os próximos então a gente está gradativamente xinguindo a carreira de servidor público nesse estado nesse estado e a nível nacional então dentro desse contexto eu quero também registrar em nome do Fórum Permanecer Servidores Públicos uma coisa muito grave que está acontecendo porque esse parlamento teve cinco dias para apresentar emendas e nós temos estamos tendo nesse momento 36 horas após a emenda para estar debatendo em audiência pública nos três projetos de lei receberam 430 emendas aproximadamente só esse viu presidente eu estou aqui com ela dá 237 emendas então tem emendas aqui que contempla A, B, C, O, D mas no plano geral a gente tem que ser reto de guardar a todos e os futuros servidores também com relação às progressões progressões e promoções nós temos aqui nós tivemos aqui um debate nessa casa em 2012 qual eu participei ativamente nos 16 planos aprovarem no governo de 2006 a Procuradoria Geral do Estado suspendeu o pagamento e queria inclusive retroagir os salários porque parece que a gente está discutindo uma coisa nova nós discutimos isso aqui em 2002 na comissão de trabalho da Alerja e o iniciado número 3 da Procuradoria estava dando mais poder do que o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal porque dizia que quando a Procuradoria Geral do Estado entende que uma lei incondicional ela manda suspender sem entrar com a ação de constitucionalidade e assim ela fez no caso dos 16 planos e dali para cá ficou acordado em audiência pública que o Estado faria as correções como fez de alguns mas mesmo aqueles que foram feitos que já é por outros critérios e não só o bisinídeo do tempo triênio e quinquênio por avaliações capacitação curso mas não estão sendo pagos e 2012 nós estamos em 2021 discutindo categorias que não tiveram a sua regulamentação até hoje e hoje nesse projeto aqui suspende ainda uma coisa que sequer foi feita porque bastava o Estado nesse critério aqui das progressões bastava o governo mandar essa casa uma regulamentação não precisa citar a suspensão de imediata porque primeiro alguns já foram contemplados e não estão sendo pagos e ainda vai suspender o pagamento daqueles que sequer tiveram a sua regulamentação então eu peço atenção aqui viu secretário com relação a isso tá é então é isso dentro disso a gente pontua a questão do tempo não vou entrar no mérito das emendas porque são 237 emendas que é impossível discutir em 36 horas então o tempo aqui prevaleceu contra a vontade de uma discussão mais ampla isso tá atrapalhando o nosso debate enquanto categoria enquanto servidor enquanto sociedade organizada muito obrigado eu que agradeço a sua parte por favor secretário já respondendo aqui o deputado Luiz Paulo a questão do triênio de fato nós encaminhamos aquilo que estava na lei no estrito para que a casa debatesse eu já tive oportunidade de dizer isso e realmente o texto da lei acho que permite a interpretação e aí a assembleia melhor decidirá o formato com relação a progressão automática na verdade é o que o deputado Luiz Paulo falou também que a rigor nós encaminhamos o projeto de lei mas a rigor se nós cumprimos os outros dois esse nem tem necessidade de ser votado a extinção da progressão automática porque o regime precisa de três um já foi cumprido o triênio é obrigatório e tem essa interpretação e por último fica só a questão da conversão em pecúnia da licença a rigor isso nem precisa de legislação basta que cada poder faça e já tem algumas normas o executivo não tem o legislativo eu acho que ainda tem o judiciário tem o judiciário tem e aí são normas internas que eles terão que cumprir e não precisa de legislação entretanto o que diz respeito a questão da licença parece que porque tinha um texto inicial que havia sido preparado e eu não sei exatamente o texto final que foi encaminhado a casa até porque essa questão da licença a gente tinha já retirado do texto original então eu não sei exatamente o que foi mas provavelmente vai ter alguma emenda para retirá-lo mas a questão da licença prêmio e especial elas não deveriam se vieram no texto não deveriam fazer parte porque não existe a obrigatoriedade pela lei complementar 159 nem tão pouco pela 178 então eram essas as considerações básicas e aí respondendo ao Roberto Carlos a PEC 32 na realidade do jeito que a gente encaminha a gente encaminha como o Tesouro Nacional imagina e você imagina que a PEC 32 está na mesma linha do que o Tesouro Nacional por isso é que encaminhou aqui mas exatamente para que a casa pudesse fazer a discussão obrigado secretário o que ele quis dizer o Roberto é que a mão que escreveu a PEC 32 é a mesma que escreve o regime para ser generoso são os fiscalistas queria convidar agora o senhor Leonardo Afonso presidente do sindicato da polícia dos delegados de polícia Sindepol por favor Flávio Serafim vem deputado Flávio Serafim vem para a mesa por favor sem comentários por favor bom dia deputado Luiz Paulo cumprimentando cumprimento os demais membros da mesa você bem sucinto aqui nas minhas considerações como o senhor bem pontuou eu queria aqui primeira coisa se nós partirmos da premissa que nós vamos extinguir para os futuros você garantir a manutenção dos triênios dos atuais servidores você está cumprindo a exigência do que consta do regime porque você garantir os triênios para os atuais você está extinguindo do TN só que isso vai ocorrer de forma gradual e não vai atingir os servidores que tem a expectativa de quando entraram no serviço público de ter aquele percentual justo porque foi um acordo quando nós entramos no serviço público o acordo era nesse sentido e temos que lembrar aqui também que os governos estaduais os últimos três governadores eles não cumprem o preceito constitucional federal de reposição inflacionária nós estamos há sete anos sem reposição inflacionária o triênio do servidor público estadual nada mais é do que um suspiro que nós temos uma possibilidade de conseguirmos manter os nossos salários com poder de compra os governos eles de forma costumeira não respeitam a constituição federal e o triênio nada mais é do que essa possibilidade do servidor não ter o seu poder de compra tão desvalorizado como acontece como muito bem pontuou também o deputado Luiz Paulo eu queria aqui fazer um alerta a extinção da promoção uniscutivamente por tempo ela é muito nefasta para o serviço público porque a partir do momento em que você deixa apenas a promoção por merecimento no caso eu falo especificamente da polícia nós temos a promoção por merecimento e a promoção por antiguidade a promoção por merecimento não tem critério objetivo nenhum você deixa ao alvitre do administrador quem vai ser promovido na verdade só vão ser promovidos os amigos do rei então se tivermos que optar não extinguamos não extingam essa possibilidade da promoção por tempo de serviço porque ela é mais justa e objetiva que há no serviço público e mais uma vez queria cumprimentar o deputado Luiz Paulo e pedir aos parlamentares da casa que não permitam a extinção do triênio que garantam aos servidores atuais que desta forma já estaremos cumprindo o que exige o regime porque a extinção vai ser gradual porque esses servidores vão se aposentar vão atingir o máximo e também alertar também para que se houver a permanência continuidade do triênio que ela permaneça da forma como é percentualmente em cima do vencimento porque da forma como foi enviado o projeto o valor absoluto isso gera uma perda ao final de 5 10 anos irreparável muito obrigado agradeço a vossa senhoria falou aqui o primeiro queria convidar aqui o presidente do Sindicato e da Gaze o senhor João Luiz Pereira por favor eu queria agradecer aqui a mesa diretora que está me cedendo o tempo do expediente inicial são 14 horas e um minuto e dizer que eu estenderei a audiência pública até as 14h45 porque eu não posso ingressar no tempo da ordem do dia por favor boa tarde quero saudar aqui na pessoa do presidente deputado Luiz Paulo saudar todos os representantes da mesa todas as autoridades todos os colegas servidores públicos tanto os presentes nesta plenária como os que nos assistem em casa através da TV Alerja me sinto muito representado pela fala do colega que me antecedeu com relação a questão dos triênios a gente percebe que a mensagem do executivo ela é uma mensagem muito dura tanto no sentido de acabar com o percentual do triênio que já existe porque simplesmente se transformaria em ganho pessoal entendeu secretário assim é uma coisa que ficaria congelada então se mantém na norma que existe hoje você continua com esse percentual incidindo em cima do salário base e a outra questão por óbvio seria essa expectativa de direito que o colega também falou aqui o contrato que eu cheguei no estado me dava uma perspectiva de chegar a 60% então hoje a gente está simplesmente com um texto que acaba com isso para frente então o que a gente pode pedir aos parlamentares dessa casa e a gente tem escutado um eco muito grande dos deputados inclusive do presidente de que isso não vai acabar e é o que nós viemos aqui hoje pedir deputado Luiz Paulo deputado Serafine demais parlamentares que já passaram por aqui é que esse direito não acabe servidor do estado do Rio de Janeiro é muito sofrido são sete anos sem reposição estamos empobrecendo então não é razoável não é minimamente razoável que a gente congele isso a nível de ganho pessoal tem que continuar como percentual e tem que continuar até o fim da carreira não pode acabar essa contagem de tempo já com relação a própria licença já foi falado aqui não devia nem ter vindo no texto não é exigência do regime de recuperação fiscal então há de se suprimir então eu agradeço a atenção de todos queremos deixar essa mensagem para todos os deputados que nós contamos contamos com essa força parlamentar para fazer justiça com os servidores que estão pagando a conta de uma coisa que eles não deram causa muito obrigado agradeço convidar agora presidente do sindicato dos policiais penais senhor Gutenberg Lúcio de Oliveira por favor boa tarde a todos os presentes saúdo o decano aí presidente da mesa a quem eu estendo a quem eu estendo não está segurando é aqui mas muda para o outro esse está esse está de contrariedade então repetindo aqui boa tarde ao nosso nobre decano a quem eu estendo meu boa tarde eu quero fazer uma fala que chama a atenção talvez possa ser uma visão um tanto conspiratória mas é o que eu me atinei que tendo o regime de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro pela lei complementar 159 os mais atentos e mais diligentes são conhecedores dos termos desse regime desde 2017 teve uma mudança pela lei complementar 178 e a regulamentação pelo decreto 10.681 com as medidas ali impostas e aí eu vejo um debate uma retórica de que nós teríamos a reposição inflacionária e a reposição inflacionária em troca de que e aí pra mim com todo respeito parecia um cavalo de troia uma manobra engenhosa querendo persuadir os servidores a mirar-se na reposição inflacionária como hipótese como hipótese porque até com todo respeito a lei autorizativa votada aqui anteontem é uma hipótese porque elas têm ressalva dado pela própria lei complementar 159 e 178 no artigo 8º do inciso 1º e aí mas querem de mim o que eu já tenho garantido meu triênio uma possibilidade de chegar até 60% e que vai como vantagem pessoal atingir um teto fixo cessando cessando imediatamente qualquer majoração afetando ativos inativos e pensionistas então eu quero aqui falar pra minha categoria principalmente mas não só minha categoria mas todos os servidores que nós lutaremos com todas as forças para mantermos a nossa dignidade de pé porque os triênios contribuem efetivamente com percentual significativo sobre as nossas remunerações se abrirmos mão do triênio estamos abrindo mão do nosso futuro da nossa inatividade penosa então esse parlamento me desculpem mas nós não suportaremos e não toleraremos perdermos o triênio sobre hipótese nenhuma lutaremos bradaremos e se cairmos cairemos de pé muito obrigado mas que Deus ilumine essa casa e que essa casa mantenha esse direito dos servidores ativos e inativos pensionistas obrigado obrigado senhor Gutemberg secretário Nelson o deputado Serafini quer fazer umas argüições e ele vai ter que sair em vez de responder dessa vez três vamos responder quatro por favor deputado Flávio Serafini obrigado presidente dessa sessão deputado Luiz Paulo bom e o secretário Fiquei muito incomodado com uma opção que o poder executivo fez de botar uma manada na sala ao longo desses debates da adesão ao regime de recuperação fiscal acho que essa estratégia do governo ela até pode levar a uma situação onde no final a aprovação dos pontos necessários para o ingresso no regime passem sem parecer tão amargos quanto são mas ela nos furta fazer um debate real sobre cada um dos pontos do regime e principalmente qual é a visão que o governo do estado tem sobre essas mudanças porque se a gente soma o que esse projeto traz com o que a emenda constitucional e o PLC que tratam do regime previdenciário tratam trazem a gente mesmo fazendo com que os atuais servidores não sejam atingidos por essas medidas a gente vai fazer um redesenho do serviço público do estado do Rio de Janeiro com os salários que são pagos hoje no estado em boa parte das carreiras com as mudanças que estão colocadas o serviço público vai deixar de ser uma opção profissional minimamente considerada por profissionais de ponta por profissionais qualificados que possam escolher entre o serviço público e o setor privado é muito grave na minha avaliação esse corte que está sendo dado que vai jogar o serviço público daqui pra frente num campo de desvalorização tremendo os salários já são mais baixos as condições de aposentadoria estão sendo colocadas por baixo tenta-se impor lógicas de meritocracia e de coerção sobre o processo de trabalho que não são típicos do serviço público o que a gente tem é um processo de empobrecimento de precarização do serviço público que eu divirjo porque eu considero que o serviço público é fundamental para garantir os direitos sociais eu quero que tenha um professor de qualidade em sala de aula e não aquele que não conseguiu estar em outros lugares eu quero que tenhamos médicos de ponta operando nos hospitais e não aquele que não conseguiu passar num processo seletivo de um hospital privado então esse é um debate muito ruim da maneira que ele está sendo feito porque a gente tem uma série de medidas desnecessárias na pauta que foram colocadas em conjunto com o calendário apertado as emendas deixaram de ser apresentadas anteontem ao projeto a gente já está hoje debatendo ele são 400 emendas em debates nessa audiência pública de hoje isso na minha avaliação é um desserviço para essa discussão mas entrando diretamente agora no debate do que esse projeto traz estudando a lei 178 a lei complementar 181 e o decreto 10.681 a gente vê que o governo federal ele faz algumas exigências e através da lei complementar 181 ele abre a possibilidade de que essas exigências sejam ressalvadas quando a gente olha aqui para esse projeto ele coloca a possibilidade de escolher três de quatro itens um item já está contemplado um outro item aparece como obrigatório e um outro item tem uma exigência de extinção parcial bom o que já está contemplado já está contemplado que são as não incorporações não vamos trazer para a sala o item do triênio ele é um item fundamental para olhar o serviço público do estado do Rio de Janeiro por quê? porque a gente vem há décadas tendo recomposições salariais abaixo dos índices inflacionários então ele se tornou um elemento de fortalecimento das carreiras que é fundamental para que você não tenha o profissional sendo desvalorizado ao longo do tempo ao invés de ser valorizado e o decreto ele fala em adicionais remuneratórios vinculados exclusivamente ao tempo de serviço dos servidores inclusive as gratificações por tempo de serviço devem ser extintos então quero trazer para o debate eu fiz uma emenda nesse sentido porque eu acredito que os triênios são fundamentais não só para os servidores de agora mas para os próximos também que a gente não extinga os triênios nem para os novos servidores para os novos servidores para os novos servidores a gente associa o triênio a necessidade de uma carga horária mínima de qualificação porque uma carga horária mínima de qualificação e não uma cláusula de desempenho porque o desempenho cai numa lógica de arbítrio da chefia que nem sempre coloca um elemento de objetividade que de fato de forma permanente e perene significa uma qualificação do serviço público mas a qualificação não a gente estabelece uma carga horária mínima estabelece um perfil de cursos de qualificação e deixa de ter uma deixa de ter uma promoção vinculada exclusivamente ao tempo de serviço e passa a ter uma promoção que além de estar vinculada ao tempo de serviço está vinculada a um processo de qualificação considero que essa medida além de ser importante para evitar esse processo de empobrecimento do serviço público ela é também uma medida importante para evitar embaraços legais por quê? estava aqui conversando sobre isso com a defensora a doutora doutora carne na própria sequência aqui fala que é a legislação esparça não precisa ser impactada por essa regra boa parte dos triênios constam também dos planos de cargos carreiras e salários de diversas categorias aí a gente pode fazer um debate incompleto fingir que não estamos vendo esse problema e depois deixar que a justiça resolva eu não gosto de enfrentar os problemas dessa maneira a gente está aqui fazendo um debate que eu entendo que tem que ser por completo se a gente cortar olha para os novos não vão entrar os velhos vão continuar os sindicatos todos dos novos vão mover processos judiciais em todos os casos em que está dentro do plano de carreiras para manter porque não tem a necessidade de extinguir além de você estar quebrando uma lógica de continuidade de autonomia nas carreiras então eu quero colocar no debate essa proposição de que a gente possa considerar ao invés da extinção do triênio para os novos a conversão e é possível converter por quê? porque no outro item que é parcialmente obrigatório eu vou concluir em um minuto falando disso o governo fez uma proposta de extinguir por completo e criar algo novo no lugar o governo podendo simplesmente abolir a possibilidade de troca por pecúnio da licença prêmio o governo optou por extinguir e criar no lugar a licença capacitação ou seja o governo ao fazer isso mostra que é possível você colocar no lugar de algo que precisa ser alterado outra proposta então se o governo preferir ele pode criar uma nova forma de promoção que esteja no estatuto que competa a todos os servidores públicos que associe tempo de serviço que o proponho seja de 3 anos 5% a cada 3 anos e uma carga horária mínima de 30 horas de qualificação para os novos profissionais que ingressarem no serviço público dessa forma a gente se adequa ao regime e não precisa empobrecer o serviço público e as carreiras daqui pra frente e além do mais nós temos a possibilidade se necessário for inclusive de fazer alguma ressalva para que esse ponto seja incluído e aí eu fecho a minha fala colocando a não ser que o governo entenda que precisa acabar com o triênio aí ter esse monte de coisa sendo discutida ao mesmo tempo não nos ajuda a aprofundar esse debate aí eu quero saber se é a posição do governo que o triênio deve ser extinto ou o governo só adotou essa posição porque ela aparece dentro do decreto como uma exigência para a entrada no regime de recuperação fiscal secretário o Nelson Rocha palavra é sua deputado Serafine como vossa excelência mesmo já disse aqui na realidade nós temos que cumprir três de quatro para que a gente entre no regime sendo que um deles é obrigatório que é a questão do triênio nós encaminhamos aqui o que diz o texto original e um pouco acho antes de de chegar aqui de volta ao plenário eu comentava de que essa foi um foi encaminhada essa casa para que a casa debatesse uma vez que a questão do triênio ela permite uma como o texto não é literal não está escrito de que tem que ser para os atuais a partir de agora tem uma flexibilização digamos assim de como pode ser interpretada a questão do triênio eu acho que a casa decidirá da forma que melhor for para a população dos servidores públicos do Rio então embora ele seja obrigatório ainda que eu entenda o debate sobre a questão para os futuros mas de alguma forma para que a gente esteja no regime o triênio ele deverá ser extinto não necessariamente para os atuais mas ele deverá ser extinto é o que determina a 178 e se a gente quiser entrar no regime o governo federal ele ditou a lei com a possibilidade o o estado do Rio resolveu fazer um pedido de adesão ao regime até porque se não o fizer nós podemos ter as nossas verbas bloqueadas por conta da dívida que o estado acumula aqui antes foi dito sobre a necessidade por que que nós chegamos a este estado de coisas vamos deixar de ter os recursos para educação para a saúde mas essa dívida é fruto de recursos que ingressaram se foram bem usados mal usados isso é uma outra discussão mas a verdade é que esses recursos entraram no estado de uma ou de outra forma e acabaram sendo usados ainda que indevidamente eu não vou entrar no mérito dessa discussão queria também deixar claro que não houve nenhuma intenção por parte do governo nem estratégia no sentido de vamos mandar uma manada a exemplo de que outros integrantes do governo federal tenham dito isso não tem nada a ver com o governo Cláudio Castro essa essa história de vamos mandar uma manada para alguma coisa passar ao contrário foi de reverência ao parlamento no sentido de que ao encaminhar para essa casa um projeto de lei exatamente ainda que o texto da lei permitisse essa flexibilização o governo do estado executivo poderia mandar um projeto de lei já dizendo não é só para os novos porque aí ficava mais adequado do ponto de vista político não o governo encaminhou aquilo que está e deixou a casa discutir eu acho que isso é legítimo é bom para a democracia é bom para o parlamento sobretudo mas eu acho que é bom para a sociedade que asa essa discussão para os servidores também que essa discussão se faça então não houve estratégia por parte do governo para vamos mandar um monte de coisa e ver o que dá para passar com relação a questão das licenças que na realidade foi colocada aqui eu não vi o texto final que foi encaminhado aqui a casa mas em princípio o nosso objetivo porque aí você só para posicionar tem duas possibilidades para a gente discutir conversão em pecúnia e a progressão automática progressão automática nós mandamos aqui para casa mas nós não precisamos eventualmente se nós cumprirmos o triênio que é obrigatório já cumprimos um tem a conversão em pecúnia que já é praticada pelo executivo e pelo legislativo e essa nem precisa de legislação a rigor parece que o poder judiciário e o ministério público é que ainda pagam isso em recursos então a pecúnia em função de licença mas a parte isso se nós cumprimos e já vínhamos cumprindo esse item bastava executar os outros dois a progressão automática o projeto de lei eventualmente nem precisa ser discutido porque já teríamos cumprido os três e ela se manteria a progressão automática então por parte do governo o nosso o que nós precisamos precisamos cumprir é claro que quando se faz esse tipo de ajuste busca-se o equilíbrio fiscal e é o que nós estamos buscando também mas a gente entende também que no próprio processo de construção é preciso ter flexibilidade e eventualmente esses são os momentos para a gente discutir essa flexibilidade e poder adotar as medidas que sejam menos traumáticas e que também da mesma forma o governo e eu particularmente entendo de que não existe serviço público se não existir servidor isso é claro para todo mundo então o que a gente busca aqui é de tentar adequar para que a gente possa em função das dificuldades financeiras e não foram causadas as dificuldades financeiras fiscais que o estado enfrenta que não foram causadas por esse governo mas são processos que a gente tem de longa data que a gente consiga sair desse estado dessa situação e construir para frente para isso e para que a gente não tenha as receitas penhoradas ou que não tenha as receitas bloqueadas é preciso que a gente faça adesão ao regime e aí dentre essas buscar a menor solução então eu entendo que a questão da conversão em pecúnia que nem precisa de lei portanto nós não encaminhamos embora a licença parece que no texto original acabou vindo não era para vir porque era um texto que tinha sido preparado e depois a gente desculpe retirou talvez tenha vindo em excesso porque tem legislação que explicita essa conversão sim enfim é isso eu espero ter respondido e ao mesmo tempo deixar claro que em momento nenhum houve intenção do governo de colocar uma avalanche para poder passar alguma coisa esse não foi não foi a tônica do governo o objetivo era fazer a discussão mesmo aqui no parlamento obrigado secretário eu convido eu convido o senhor Henrique Figueira vossa excelência tem três minutos está de forma remota senhor Henrique Figueira não é Henrique Figueira não desculpe eu falei errado é o senhor Felipe Teixeira desculpe Felipe Teixeira destaque a todos vai lá vai lá vai lá vou fazer coro com os colegas né de que o critério de tempo mais qualificação é o mais objetivo para progressões e para o triênio isso não fere o regime de recuperação fiscal e vou jogar luz sobre um ponto que eu considero que seja uma maldade escondida nós somos contra a extinção do triênio para os antigos e para os novos mas dado que seja congelado no nível atual e tem que ser por porcentagem se não é a morte do triênio porque ele não vai ter reajuste isso não existe temos que levar em conta que os servidores os alô vamos meu jovem vamos que eu estou correndo quanto tempo nós estamos lhe ouvindo muito bem estão com o triênio suspenso estão com o triênio suspenso desde maio de 2020 e tem decisão judicial para a recontagem voltar em janeiro de 2022 a recontagem financeira então já é direito nosso se tiver qualquer congelamento no nível atual e não contemplar que já fazemos jus a mais um triênio em 2022 isso vai gerar uma avalança de ações judiciais essa questão do congelamento da lei complementar 173 se não me engano isso aí encerve a fala muito obrigado Marcos Freitas Faiatec por favor volto a informar que às 14h45 eu vou concluir a audiência estando a presença também que teve aqui o deputado Val esqueci de anunciar mais uma vez boa tarde aos seus parlamentares aos membros da mesa e aos demais servidores aqui presentes sou o professor Marcos Freitas da Faiatec e do movimento unificado dos servidores públicos estaduais venho aqui externar essa perplexidade em relação a cláusula pétrea de extinção do triênio como se houvesse alguma possibilidade da extinção dos triênios resolverem o problema de caixa do governo do estado não resolvem mas existe essa fixação que já começou em períodos anteriores de retirar esse direito que junto com a progressão na carreira são os únicos elementos que conseguem manter um mínimo de poder aquisitivo para os servidores que estão há sete anos sem receber o reajuste das perdas inflacionárias então nosso poder aquisitivo mesmo com o recurso do triênio e das progressões ainda está sendo um salário muito defasado cada vez mais a carreira de servidor está se tornando menos atraente aos profissionais que estão se formando estão entrando no mercado de trabalho cada vez menos é atraente a carreira de servidor público e aí vem mais esse ataque a um direito do servidor que minimamente mantém o nosso poder aquisitivo em condições de manter nossa dignidade e sabemos que a extinção do triênio não vai resolver o problema de caixa porque os grandes devedores do estado do Rio de Janeiro são tratados de uma maneira muito bondosa não são incomodados e continuam lesando os cofres públicos deixando de pagar os tributos deixando de repassar para o governo do estado aquilo que é devido então é realmente para ficar indignado com todas essas manobras que vem lá de cima que vem lá de Brasília para cá e a União não é uma boa pagadora para o governo do estado a União não faz o pacto federativo mais justo para o estado do Rio de Janeiro que manda mais de 10 bilhões de impostos para o governo federal e recebe de volta um pouquinho mais de 1 bilhão então temos aí uma situação totalmente desequilibrada dentro dessa relação aí do pacto federativo e temos essa manobra de tentar tirar um dos poucos recursos que ainda mantém nosso salário em condições de nos dar dignidade como seres humanos como cidadãos desse estado obrigado muito obrigado Marcos Freire senhor Luiz Marcelo sindicato tribunal de contas boa tarde a todos e todas só gostaria de fazer uma uma sugestão que pode contribuir com a discussão nós todos sabemos que há uma diferença enorme entre o que os servidores públicos federais recebem e os servidores públicos estaduais e o triênio é essencial na composição dos vencimentos dos servidores públicos do estado o colega do sindicato dos peritos colocou a questão da 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 lei complementar 173 se não fosse possível essa a manutenção do triênio para os novos a possibilidade de suspensão temporária já que o plano rever a cada dois anos essa possibilidade não seria uma garantia de alguma forma para os novos servidores e mais à frente no momento mais adequado rever essa situação isso seria possível obrigado obrigado senhor Alexandre Melo dos auditores fiscais já se retirou senhora Aline Cavalcanti que está inscrito aqui de forma remota três minutos por favor boa tarde já renovando meus cumprimentos eu gostaria de pedir a máxima vênia ao secretário Nelson Rocha porque o triênio ele não é obrigatório no sentido de ser retirado a não ser que ele seja exclusivamente vinculado ao tempo de serviço é o que diz o artigo 14 inciso 1 eu acho que a melhor forma de se manter para os ativos no momento e os futuros bem como os pensionistas e os aposentados é que ele seja vinculado a uma a um complemento de estudos uma forma de você manter realmente o servidor público engajado melhorando a qualidade da prestação desse serviço com relação a progressão e promoção eu gostaria de dizer que é uma falácia pelo menos no âmbito da polícia civil porque eu tenho colegas que se aposentaram ou outros que estão há quase 30 anos sem ter chegado ao topo do nosso cargo porque nós não temos um plano de carreira efetivamente então essa questão de uma promoção automática ela é inexistente não é uma verdade só esse ano nós tivemos promoções atrasadas desde 2013 temos uma sentença judicial que garante as promoções e há duas semanas foi feita uma audiência pública com o Ministério Público como interveniente no sentido de que seja cumprida a execução dessa sentença e o Estado não cumpre não cumpre nenhum prazo então eu peço que realmente seja retirada essa questão da progressão e promoção e que o triênio seja revisto aos moldes do que sugeriu o deputado Serafine quanto a licença prêmio e a licença especial que elas saiam do texto uma vez que realmente não são abarcadas pela lei da recuperação fiscal lembrando também que eu acho importante ficar garantido que ela seja transformada em pecúnia aqueles períodos que já foram adquiridos porque nós temos aí o judiciário defensoria e salvo engano também o Ministério Público que tradicionalmente transformam esses períodos em pecúnia só o executivo o primo pobre é que não consegue ter esse benefício ou melhor esse privilégio porque benefício é uma contrapartida concluindo por favor essa foi a minha fala eu agradeço mais uma vez a oportunidade muito obrigado senhora Aline secretário o senhor tem quatro minutos para que eu depois também tenha o seu mesmo tempo para encerrar eu vou ser breve deixa eu anotar aqui foi o Marcos Freire o Marcelo a Aline e teve um rapaz no 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 vídeo que eu não não peguei o nome bom respondendo o Marcelo no Tribunal de Contas não existe essa possibilidade de fazer temporário porque uma vez e aí também já aproveitando para responder a Aline a questão do triênio o entendimento é que ele deva ser extinto é claro que a discussão judicial sempre se pode ter qualquer coisa eu não concordo com determinada coisa posso entrar na justiça mas em princípio o entendimento do Tesouro Nacional é de que é obrigatório o que não está claro que é o que está se tentando aqui nessa casa é a interpretação do texto que dá margem da flexibilização para ser trabalhado a lei complementar 173 que é esse rapaz que falou que eu desculpe esqueci o nome ela tem uma decisão do STF já nesse sentido então em princípio não haveria recomposição e aí já é uma decisão do STF ainda que a gente queira discutir é uma decisão da instância superior acho mais difícil eu acho que era isso deputado presidente acho que eram essas as considerações eu agradeço secretário primeiro queria fazer aqui só algumas ponderações o que a justiça decide seja a união ou o Estado é para ser cumprida eu acho que qualquer decisão judicial a qualquer ponto do que aqui foi colocado acho uma decisão sempre de excelência porque é para ser cumprido eu considero o teto de gastos inconstitucional não vou fazer aqui uma preleção porque que ele é inconstitucional mas se não aprovar agora não entra no regime a posterior eu vou entrar na justiça com a minha tese da inconstitucionalidade do teto de gastos se vou ganhar ou não é outro 550 mas considero em cima tanto da construção principalmente nos preceitos orçamentários que fixa a despesa e estima a receita que é uma inconstitucionalidade bom dito isso vale para qualquer outro dispositivo eu depois dessa fase estou à disposição se qualquer dispositivo se alguém vislumbrar algum grau de constitucionalidade o mandato não só meu como dito tantos outros deputados está à disposição para tentar sustentar essa é a primeira questão a segunda é que eu estou na casa secretário há alguns anos eu estou no quinto mandato e assistir principalmente no período natalino com lágrimas nos olhos o sim de justiça numa decisão profundamente humanitária entregando aqui um sol de rachá que foi o dezembro de natal de dezembro de dezembro dezembro de de dezembro 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 entregando cesta básica ao servidor público que não tinha o que comer que não tinha o que comer ninguém me contou eu vi e não vi uma vez só esse negócio do tiro porrada e bomba faz parte do processo porque não foi só do lado de fora teve também para o lado de dentro do próprio parlamento pelo menos duas vezes e aí atinge quem está votando a favor quem está votando contra e etc etc os números e acho como alguém diversos disseram aqui que a dívida do estado com a união ela é impagável impagável ontem eu fiz tanto no expediente inicial quanto no expediente final dois discursos sempre dizendo ou se morre agora sob o ponto de vista da dívida ou vai se morrer daqui a nove anos por uma questão de escolha eu sempre prefiro adiar a morte porque a gente pode ter esperança de algo melhor acontecer mas sob o ponto de vista numérico a dívida é impagável a dívida é impagável porque ninguém por mais que eu queira uma matriz insumo produto um plano estratégico de desenvolvimento econômico social que corte fortemente os incentivos fiscais que mande para o espaço todos aqueles que não estão cumprindo os seus incentivos fiscais mesmo que a Petrobras pagasse 9,4 bilhões dependência que ela tem na dívida ativa e na dívida ativa quer dizer que a decisão não está ainda decidida em última instância ainda tem um grau recursal como nesse país os graus recursais são constantes mesmo que pagasse isso tudo eu cá entre nós acho dificílimo que a gente conseguisse em três anos ter mais 44 bilhões em caixa para pagar o serviço da dívida e aí o governo federal não pergunta a ninguém ele entra e mete a mão nas contas do tesouro na primeira mão que meter desorganiza o fluxo de pagamento e em seguida desorganiza absolutamente tudo e também os próprios pagamentos então esse regime de recuperação fiscal é duro para todos nós sei que é duro para alguns secretários que tem a consciência social é duro para a grande maioria do parlamento e para o conjunto dos servidores públicos porque a gente vislubra a linha do horizonte e não está vendo a saída se você diz assim para o servidor nós vamos nos sacrificar por três anos e depois vamos navegar de forma segura é difícil mas é possível mas cadê a consciência para poder dizer isso e achar que isso vai acontecer então por isso esse é um projeto de grande dificuldade de grande dificuldade e a gente procura buscar os caminhos exatamente na esperança de ter uma política de desenvolvimento mas o caminho é difícil por mais que a gente tente minorar todos os projetos e o parlamento vai conseguir aqui muito avanço sempre é um pacote de maldades os avanços não tiram o caráter do pacote das maldades mas eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio de andar com aquilo que nós possamos de fato exigir e fazer o parlamento é uma casa muito plural muito plural mas na sua imensa maioria eu garanto que a maioria dos parlamentares dessa casa tem a consciência que não haverá serviço público de qualidade sem servidor público bem remunerado e qualificado essa é a premissa básica nós acreditamos no serviço público eu costumo dizer pegando a pandemia se não fosse a política histórica de vacinação construída pelo SUS o efeito da pandemia seria muito pior daquele que a gente está está vivendo então queria agradecer a sua presença do seu subsecretário do subsecretário de planejamento o Montese da funcionária pública e representante dos poderes judiciários do Ministério Público da Defensoria agradecer a presença de todas e todos que participaram aqui da audiência pública a gente aqui no parlamento também é conclamado a presidir uma audiência pública como essa mas o agendamento é feito pela mesa diretora porque não é uma reunião simples de comissão é uma é uma reunião que ultrapassa esse limite mas queria agradecer dizer que eu também acho que quanto mais audiência pública tiver melhor e acho que esta audiência pública foi positiva e também exposo deputada Mônica Francisco deputada enfermeira Regiane que está nos assistindo não tem questão técnica que supere a questão política a questão política precede a questão técnica quando a gente pede para falar um pouco sobre as emendas é para a gente ter também um pouco o eco do funcionalismo sobre as emendas porque o eco dos deputados já está nas emendas feitas mas evidentemente não dá para um líder sindical pegar o microfone e não fazer uma análise política do que é o regime do que é a dívida do que é a gestão pública para depois pontuar então muito obrigado está encerrada a audiência pública de hoje e convidando já para outra segunda-feira às 14 horas sobre a PEC e o PLC da reforma administrativa muito obrigado parabéns presidente Luiz Paulo do que é a